ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater com os representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, o processo de concessão da BR-381, seu edital e os desdobramentos previstos pela referida agência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero convidar para tomar assento à mesa o doutor Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Quero também convidar para fazer parte da mesa, Marcelo Cardoso Fonseca, superintendente da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Convido também, para poder tomar assento à mesa, Renato Araújo, diretor da ANUT. Também convido para tomar assento à mesa, Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação dos Municípios de Minas Gerais. Quero convidar também para tomar assento à mesa, Gladstone Vianna Lobato, representando a CNT. Tem mais? Salve. Quero convidar também para tomar assento à mesa, o representante do Sindipaz, Luiz Carlos Gontijo. Também tomar assento à mesa, Aldacir Ribeiro Lopes, representando a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais. Na qualidade do autor deste requerimento, na propositura da realização dessa audiência pública, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos os presentes aqui na mesa, agradecer prefeitos, vereadores, secretários, todas as autoridades presentes nessa audiência. Nosso mandato teve a iniciativa de fazer essa audiência pública para que a gente pudesse debater a nossa 381 Norte, a BR-381, que tem aí na sua história um contexto de muita luta pela melhoria, pela duplicação da BR-381 Norte. E nós sabemos que, há dois anos atrás, em 2021, o governo federal publicou um edital de licitação de concessão da BR-381. Porém, esse edital foi fracassado. E, agora, em 2023, precisamente em julho de 2023, foi publicado um novo edital, dois anos depois, dando a todos nós a esperança da concessão e a duplicação da BR-381 Norte. Uma rodovia que, em 2003, uma rodovia federal que, em 2003, nós tivemos o início, quando a superintendência do DENIT de Minas, junto com o Ministério dos Transportes do governo federal, iniciou o projeto pela duplicação da 381, há 20 anos atrás. E, até hoje, nós estamos na expectativa de termos a BR-381 Norte duplicada. E, assim, tivemos algumas passagens importantes. Primeiro, depois do projeto iniciado em 2003, nós tivemos, em 2013, a presidenta Dilma fazendo um projeto de duplicação de alguns lotes da 381 por um processo diferente do que hoje nós estamos vivendo, de concessão. E, quando agora, conhecendo do edital publicado em julho desse ano e marcado para novembro deste ano, precisamente no dia 24 de novembro, a oportunidade de termos o leilão da concessão da 381 se realizar, nós tomamos essa iniciativa de chamar várias autoridades. Chamar a NTT para que ela pudesse, aqui, nesta audiência pública, apresentar todo o projeto de concessão, apresentar para nós todas as obras de artes, tudo o que poderá estar se fazendo nesse processo de concessão. ouvir da NUT, ouvir da própria NTT, através do doutor Guilherme Thel, qual é a expectativa que nós temos desse processo de concessão, no dia 24 de novembro, ser exitoso, doutor Guilherme. Nós sabemos da complexidade da BR-381, nós sabemos de todos os problemas, mas nós temos informações que tanto o governo federal, através do Ministério do Transporte, junto com a NTT, junto com o Tribunal de Contas da União, tomou várias medidas de correção desse novo edital, que certamente nos dá uma esperança muito grande que possa ser, no dia 24 de novembro, batido esse martelo. Por isso, nós estamos aqui hoje, realizando essa audiência pública, nesse debate da BR-381, que é muito importante. A BR-381 Norte, a sua duplicação, a sua concessão, é bom para Minas, é bom para o Brasil, é bom para o Vale do Aço, é bom para o Vale do Rio Doce, é bom para o Vale do Jequitionha, o Vale do Mucuri. E nós sabemos que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de toda a nossa região, ela está, de certa forma, prejudicada, dado a falta da duplicação da 381, da importância dessa BR para todo o nosso Estado de Minas Gerais. Por isso, tomamos essa iniciativa de convidar sindicatos representando as empresas, chamando prefeituras. Nesse traçado da BR-381, de governador Valadares até Belo Horizonte, nós temos aí 21 municípios, precisamente, ou 23 municípios, que são cortados pela BR-381. Então, quais os empates que esse processo de concessão, de duplicação, terá para os municípios? O que nós podemos esperar? Uma obra que está prevista em torno de 10 bilhões de reais. Nós sabemos que nós precisamos do governo federal, que participa efetivamente desse processo, garantir que esse processo de concessão, no dia 24 de novembro, possa ser um sucesso, possa ter a batida do martelo de forma favorável. Mas quem precisamos de ouvir? A NTT. Precisamos de ouvir as autoridades. E, neste momento, a Assembleia não poderia faltar com esse debate aqui na Casa. Neste momento, a gente poderá tirar dúvidas, conhecer todo o traçado, todos os projetos que serão realizados, e, assim, a gente ter a esperança da duplicação da 381, acabar com o legado da rodovia da morte e passar para ser rodovia da vida. E é desta maneira que nós propusemos a realização dessa audiência para que aqui a gente possa debater. E é assim que nós queremos ver e termos esse sucesso acontecendo no dia 24 de novembro. São essas as minhas considerações iniciais. E, durante o processo todo, nós vamos poder dar voz, tirar dúvida, fazer perguntas, para que a gente possa sair daqui de forma otimista, na esperança que a duplicação da 381 Norte possa ser, de fato, uma realidade. Não podemos mais perder tempo. E é tão esperada, é muita população, é muitas pessoas que esperam por essa duplicação. E é nesse espaço, é nessa Casa do Povo, que a gente quer aqui fazer esse debate. Quero já, de imediato, passar a palavra para o doutor Guilherme Tell, diretor da NTT, para que ele possa fazer as suas considerações e, junto com o doutor Marcelo Fonseca, apresentar todo o projeto de concessão e duplicação da BR-381 Norte. Com a palavra, doutor Guilherme Tell Rodrigues Rocha Sampaio. Eu, muito bom dia a todos. Quero aqui, deputado Celinho, agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande voltar à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo Mineiro, e, sobretudo, à minha casa, porque sou mineiro, usuário da rodovia e de origem do transporte, assim como o senhor. Não de tanto tempo, tanta experiência, tantos anos dedicados à boleia do caminhão e, posteriormente, também, no seu mandato, tendo dedicado sua energia, suas proposições e toda a sua demanda com relação aos trabalhadores de transporte, ao Estado de Minas Gerais, e, sobretudo, à região do Vale do Aço. Então, entendo como muito apropriado essa iniciativa sua e, para a gente, é muito importante estar presente aqui, sobretudo, como mineiro, como cidadão, como servidor público que somos, para prestar contas à população mineira, à sociedade, explicar e estenalizar cada dia mais as características desse projeto. E trazer que o comprometimento que a gente tem com o povo mineiro, com essa rodovia e com os usuários, é que, do lançamento do edital, em julho de 2023, há três meses e pouco atrás, estivemos, justamente, fazendo o lançamento aqui, em Minas Gerais, junto com a sua presença, a presença do presidente Gladson e outras pessoas que estão aqui. E estamos a um mês do leilão. Leilão este, temos a convicção que dará certo e será exitoso, inclusive, com concorrência desse certame. Há um mês, estamos aqui para, justamente, esclarecer eventuais dúvidas que se façam presentes e explicar cada vez mais as características que tenham desse projeto. Então, como já dito, e feito um brilhante histórico de duas décadas de desafios dessa rodovia como um todo e trazer aqui os pontos que se tenham. Então, vou dividir minha apresentação junto com o Marcelo Fonseca, que, pelo menos há uma década, tendo dedicado toda a sua expertise, todo o seu conhecimento como servidor para o andamento deste projeto. Quero aqui, de forma inicial, deputado Celinho, todos aqui presentes, trazer um pouco das características gerais e principais do projeto. É uma concessão de 304 quilômetros que vai ter seu início aqui em Belo Horizonte até Governador Valadares e é onde, como dito, serão 10 bilhões de investimentos nesses 30 anos de concessão. 10 bilhões desses divididos em 6 bilhões de obras, por si, sejam duplicações, faixas adicionais, diamantes, interseções, passarelas, pontos de ônibus, dentre outros. Dessa parte, esses investimentos terão um investimento muito robusto na saída e na chegada de Belo Horizonte, naquela parte que já é conhecida por todos, daquele engargalamento que tem ali da entrada e saída de Belo Horizonte, não só com duplicação, mas também com terceiras e quartas faixas, que vai permitir maior fluidez, sobretudo nos horários de pico. É uma rodovia que vai perpassar por 21 municípios, ou seja, da ligação do seu início ao seu final, serão 21 municípios presentes e nesses 21 municípios estarão distribuídas suas cinco praças de pedágio. E dentre as principais obras que iremos destrinchar nessa apresentação, são 134 quilômetros de duplicação, mais de 43 faixas adicionais já nessas duplicações previstas e também 94 quilômetros de faixas adicionais em pistas simples, 37 dispositivos existentes, que serão feitos para aumentar a fluidez e também a segurança da rodovia. E é importante trazer que o traçado, para quem transita na rodovia, assim como o senhor, o deputado e vários aqui presentes, ela tem diversas necessidades de correções de traçado, justamente por questões geológicas, gestões realmente da obra da concepção anterior. Então, serão realizadas mais de 152 correções traçadas nessa rodovia. Também teremos 36 travessias para pedestres, 190 pontos de ônibus e vai estar previsto também um ponto de parada, descansos, PPDs, para os usuários de caminhões e de ônibus que transitam pela rodovia. Ou seja, é uma rodovia que tem uma vocação muito grande para indústrias, siderurgias que passam, que estão presentes à sua margem. Então, vai estar previsto, então, um PPD. Acrescemos nesse projeto uma área de escape, que é algo previsto em nossos projetos de concessão, que são áreas onde permitem, onde que os veículos percam o seu controle por razões mecânicas ou de direção, ele tem uma área para realmente ali evitar maiores tragédias, maiores complicações. E tem uma questão, além das externalidades de obras, de investimentos, de ampliações de capacidade, de duplicações, de passareias, dentre outros, também é um projeto social muito importante. Nessa saída de Belo Horizonte, tem uma ocupação grande ali, é onde temos mapeado o número significativo de famílias. E, durante o processo de concessão, terá uma dedicação muito grande, por parte do Poder Público, do Poder Concedente, e, juntamente, da concessionária que vai vir, de fazer a desocupação, e, paralelo a isso, conjuntamente, reassentar todas as famílias em uma região que tenha as condições para que realmente tenha uma habitabilidade melhor e condições muito melhores da que se encontram. Além disso, essa concessão, durante seus 30 anos de concessão, serão gerados mais de 7 mil empregos diretos e indiretos, com seu efeito renda, abarcando esses dois paralelos. Será mais de 42 milhões de impostos por ano, deputado, aos municípios que essa concessão passa. Ou seja, você tem a externalidade da fluidez e da segurança, você tem a perspectiva de aumentar e irá aumentar a produtividade. E aqui, o Renato, que representa a Itanuti, é testemunha de que a redução da produtividade e até mesmo a ausência de perspectivas e a atratividade da região tem sido diminuída justamente por causa das condições infelizes que a rodovia se encontra. E, sobretudo, uma questão social que você vai ter de geração de emprego, geração de renda e também nesse aspecto de desapropriação e desocupação. E, paralelo a isso, o recolhimento de impostos para a região. Mas, agora, eu quero dividir aqui, junto com o Marcelo, que dedicou junto conosco todos esses detalhes do projeto para a gente apresentar e esclarecer todas as dúvidas que terão e que ainda permanecem para chegar no dia 24 e o que temos mapeado, deputado, que pelo menos dois, três players irão participar dessa disputa. Ao contrário dos projetos anteriores, esse tem uma grande perspectiva de termos ali disputa para realmente levar um ativo que hoje todos os erros, todos os equívocos do passado, não de forma intencional, mas realmente da concepção que se tinha, eles foram enfrentados, solucionados e entregamos aqui um projeto moderno no que se refere à obra, à tecnologia, à modelagem, para justamente levar ao mercado com a convicção de que as obras serão cumpridas, os investimentos serão feitos e a ansiedade que eu e todos aqui estão presentes será possível de suprir a curto, médio e longo prazo. Marcelo, divido contigo aqui a palavra, por favor. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui, agradecer aqui a oportunidade ao deputado Celinho pelo convite, agradecer aos demais companheiros aqui da mesa, o prefeito Marcos Vinícius foi nosso companheiro nos processos de audiência pública, é um prazer revê-lo aqui, prefeito. Estivemos aqui à época do desenvolvimento dos estudos de viabilidade, tivemos recentemente no SES Senat falando um pouco do projeto e agora voltando aqui às vésperas ao mês do nosso leilão com a perspectiva bastante positiva a gente trouxe aqui uma apresentação para apresentar os detalhes desse projeto para que vocês possam ter a sensibilidade de como vai ser a prestação de serviço aquilo que vai ser entregue diretamente à população a partir dessa concessão. Consigo passar daqui eu vou passar a apresentação para lá por favor então a gente trouxe uma apresentação aqui que resume o projeto nós temos aqui alguns dados que já foram comentados pelo diretor Guilherme que nós temos em investimentos 6 bilhões que são aqueles diretamente aplicados na revolução que vai ser feita na rodovia com duplicações faixas adicionais dispositivos mais 4 bilhões em operação então responde ali por todos os atendimentos médico mecânico todo o serviço que é prestado de monitoramento a rodovia isso tudo sendo dispendido esses 10 bilhões num prazo de 30 anos dentro de uma concessão que abrange então 21 municípios serão 5 praças de pedágio que serão instaladas para fazer frente a todos esses recursos que terão que ser gerados para a prestação do serviço pode passar o próximo então aqui o detalhe do trecho nós temos então um trecho de 303 quilômetros que se estende de Belo Horizonte até Governador Valadares vale lembrar que o projeto lá deputado Celinho de 2021 ele tinha também a BR-262 no seu traçado e a partir de João Bolevade então você tinha a bifurcação e compreendia também a BR-262 esse foi um dos avanços um dos ajustes que foram feitos para viabilizar realmente o projeto a BR-262 ela acabava carregando muito os investimentos da rodovia e trazia muitos riscos também em plantação obras de extrema complexidade o que foi um dos motivos do fracasso lá em 2021 é que nós não tivemos interessados no certame e com a retirada desse segmento que ia até Vitória nós tivemos então uma outra perspectiva hoje a gente tem uma possibilidade bem concreta diante do momento hoje do processo de ter um sucesso agora no próximo mês mas só para dar esse detalhe então hoje o nosso traçado ele passa em cidades bastante relevantes aqui da região João Molevade Patinga o próprio coronel Fabriciano e vai trazer então grandes investimentos pode passar o próximo a gente tem aqui um estudo a demonstração do estudo de tráfego ao longo do tempo como é que nós projetamos essa evolução de tráfego no início do trecho onde você tem um maior carregamento região de Caeté João Molevade e você progressivamente vai reduzindo um pouco esse tráfego até Governador Valadares mas aí você tem um trecho montanhoso ali naquele meio que é importante que se faça todos os investimentos a despeito de ir reduzindo o tráfego e nós projetamos os investimentos conforme justamente essas estimativas você tem uma metodologia que considera a característica do trecho se ele é muito sinuoso se ele tem muita proibição de ultrapassagem ou com a capacidade maior de ultrapassagens a própria demanda entra como um input importante para a gente definir justamente onde que vão ter as duplicações onde que vão ter as faixas adicionais pode passar o próximo e dessa forma a gente conforma então um programa de investimentos que ele começa já logo após a assinatura do contrato que está prevista para o início do ano que vem em que nós teremos então o que nós chamamos de trabalhos iniciais onde vai ser recuperado todo o pavimento da rodovia recomposta a sinalização que estiver danificada faltante os sistemas todos de drenagem da rodovia porque você não tenha nenhum alagamento por exemplo você tem todo um trabalho inicial que garante a segurança o conforto e a fluidez para o usuário de forma que ao longo desse período de um ano você já tem a percepção de estar em uma nova rodovia uma rodovia de padrão rodovia concedida a partir do segundo ano a gente passa a fazer alguns complementos de obras do DENIT obras que foram paralisadas executadas inicialmente como obras públicas então a gente já dá continuidade a essas obras já tem algumas entregas e no terceiro ano então a gente começa as novas obras as outras obras de duplicação tudo aquilo que vai mudar o caráter da rodovia e ao mesmo tempo faz uma recuperação estrutural do pavimento então substitui as camadas mais basilares mais inferiores para que você tenha então a sustentação depois desse pavimento por 30 anos ele é todo recomposto recuperado nesse período pode passar o próximo aqui a gente resume então os investimentos que são feitos nesse período do terceiro ao oitavo ano 134 quilômetros de duplicações 43 quilômetros de faixas adicionais e faixas adicionais inclusive em pista dupla 94,9 quilômetros de faixas adicionais em pista simples temos 37 dispositivos que serão tratados dentro da rodovia ou novos ou remodelados a partir de existentes 52 correções de traçados isso é um aspecto bem importante porque a rodovia ela tem vários pontos críticos vários pontos de acidentes pontos que levam hoje a muitos sinistros muitas fatalidades e a medida da correção de traçado ela é muito importante para você ter essa nova característica de segurança foi tudo isso foi avaliado esses 152 pontos que vão então passar a ter curvas mais suaves você não vai ter curvas tão drásticas ali que podem causar esses acidentes 36 travessias de pedestres serão melhoradas ou implantadas 190 pontos de ônibus 11 quilômetros de vias marginais e uma área de descanso para caminhoneiros motoristas profissionais vão poder ali com segurança ter acesso a banheiros chuveiros estrutura de internet também para que possam descansar e depois seguir a sua viagem com tranquilidade o plano de investimentos aqui só para dar uma ênfase que ele está concentrado mesmo no início do projeto isso é proposital para que as melhorias já sejam entregues no prazo mais curto possível então a gente vê ali investimentos que vão de 400 a 800 milhões por ano que serão investidos nesse período do segundo ao oitavo ano então conformando 6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão aqui novamente um detalhe alguns investimentos adicionais que nós temos além dos já mencionados os dispositivos a gente dá uma ênfase aqui nos dispositivos são diversos tipos de dispositivos com mais alças mais movimentos então você tem uma gama grande de dispositivos que serão implantados ali 7 diamantes mais um diamante de melhoria 16 rotatórias retornos em X mais um retorno em U de implantação de melhoria 11 rotatórias alongadas que é uma rotatória que dá mais condição de segurança porque ela tem um espaço maior para os veículos longos então são diversas melhorias 281 melhorias de acessos serão tratados os acessos ao longo de toda a rodovia com as faixas de aceleração desaceleração adequadas conforme a norma técnica então aqui é mais um detalhe de que não só as grandes ampliações assim como o tratamento mais pontual ali das travessias urbanas dos entroncamentos todos estão contemplados no programa em termos de ideia de ordenamento entre os investimentos aqui a gente traz um recorte de metade do trecho mostrando como vai ser feito então as obras foram priorizadas ali nas proximidades de nova era já no terceiro ano as duplicações ali na região de nova era terceiro e quarto ano depois na região de João Molevade e se aproximando então de Belo Horizonte temos as duplicações onde não é duplicado e onde já é duplicado as faixas adicionais a pista dupla então a rua do V é triplicada ali naqueles trechos mais próximos então aquele FAPD ele é faixa adicional a pista duplicada pode passar o próximo as duplicações seguem então ali próximo de nova era ainda no ano 13 nós temos a duplicação e depois anos 7, 8 a gente segue fazendo duplicações até a região de Ipatinga passando por Coronel Fabriciano e a partir daí nós temos então faixas adicionais a pista simples que vão complementar o trecho de Ipatinga até Governador Valadares ou seja sempre que o modelo indica a necessidade de você ter ampliação de capacidade a gente verifica qual é a melhor solução a mais otimizada e aqui nesse caso são as faixas adicionais que vão pegar todos os aclives e introduzir uma faixa para a ultrapassagem garantindo essa fluidez em todos os segmentos alguns investimentos em destaque aqui o dispositivo especial que nós projetamos ali em Coronel Fabriciano foi uma demanda recorrente nas audiências públicas que a gente tivesse um dispositivo que não fosse um dispositivo simples porque você tem ali uma conexão entre Timóteo e Coronel Fabriciano que exige movimentos maiores para que você conecte bem os municípios então foi projetado um dispositivo especial dentro do nosso programa para essa conexão temos também o destaque para as três faixas nas proximidades de BH até a saída para Itabira e um exemplo de correções de traçado essa suavização dos traçados que nós vamos ter em vários pontos 152 pontos ao longo da rodovia em termos de operação aqui saindo das obras e passando a operação nós temos uma operação bastante robusta que vai ser trabalhada ao longo do contrato então recursos são dedicados a ela durante todos os 30 anos são 4 bilhões que serão aplicados eles são de forma constante essa distribuição colocada porque justamente o serviço é algo que é rotineiro o serviço todo de verificação dos trechos inspeção por exemplo ela está aqui dentro dessa operação aquele veículo que percorre e pode retirar um fragmento de pneu pode já sinalizar um acidente com cones nós temos aqui também todo o monitoramento que é feito por meio do centro de controle operacional tudo é aqui dentro dessa rubrica de operação pode passar ao próximo então nós temos ali uma figura que mostra como isso é feito por meio de um centro de controle operacional que vai dispor de vários equipamentos dentro da rodovia nós temos câmeras de detecção automática de incidentes o que vai permitir que você tendo algum evento na rodovia soe um alerta já dentro do centro de controle operacional então um veículo que trafega de forma indevida cruzando faixas um animal que cruza pista alguma questão que ocorra na rodovia é automaticamente identificada por essas câmeras e já alertada para o CCO para disparar esses atendimentos temos 100% de cobertura de câmeras também então havendo esse incidente é possível focar com resolução e entender o que está acontecendo ali para já disparar o melhor atendimento o equipamento mais indicado para aquela situação e temos a iluminação toda em LED aqui também o que vai dar uma condição mesmo à noite desse atendimento e segurança ao usuário há também um sistema de comunicação via aplicativo que é possível acionar a concessionária esse SOS além naturalmente dos telefones à disposição da concessionária também bases serão instaladas ao longo de toda a rodovia que são serviços de atendimento ali além do grande ponto de parada para caminhoneiros motoristas profissionais esse ponto é para veículos mais leves você tem algumas vagas em que você pode parar e você tem acesso a água banheiros também informações sobre a rodovia e eles vão estar dispostos então ao longo de todo o trecho os nossos atendimentos médico e mecânico os tempos estão aqui indicados para o médico a gente tem um tempo de 15 minutos para o atendimento inicial se for necessário uma UTI é no máximo 60 minutos que ela também chega ao trecho aquele ponto específico onde houve a ocorrência e também temos as remoções de veículos pane mecânica aqui em 40 minutos para os veículos leves e até 75 minutos para os veículos pesados em termos de praças de pedágio como eu argumentei são 5 praças que serão instaladas as tarifas aqui são pensadas dentro de um modelo econômico financeiro um cálculo que se faz para fazer frente àqueles 10 bilhões de investimentos que serão aplicados e a gente tem então aqui as tarifas de face em cada uma das praças elas variam entre 11 reais e 14 em cada uma das praças aqui e é possível ter um desconto para o uso do pagamento automático todo mundo que tiver a tag para pagamento automático ganha 5% de desconto já sobre essa tarifa e ainda nós teremos um desconto de usuário frequente que é um desconto que a cada passagem dentro de um período de um mês você tem um desconto progressivo esses descontos eles podem chegar até 90% de dedução na última passagem eles vão progressivamente caindo a tarifa ao longo desse um mês então isso é justamente pensado para aqueles que fazem o percurso diariamente são aquelas origens de destino os municípios são muito integrados ou quando você tem um fluxo que é muito dependente de dois pontos dentro da rodovia e que passa por praças de pedágio então ele acaba pagando bem menos ele acaba pagando proporcional ao que ele faz efetivamente o percurso em vez de pagar a cobertura toda daquela praça de pedágio essa é a ideia desse desconto de usuário frequente que vai estar disponível aqui para os usuários pode passar o próximo aqui um detalhe de como ele vai funcionar num trecho entre Nova Era e João Molevade então aqui a gente consegue ter na média de todas as passagens ele vai caindo como eu falei ele pode chegar a níveis até de 90% ele vai caindo ao longo do mês nesse exemplo que nós temos aqui na média de todas as passagens o usuário vai pagar praticamente metade da tarifa ele vai pagar aqui com um desconto de 49% em relação àquelas tarifas que a gente mostrou no slide anterior por fim aqui nós trazemos algumas inovações regulatórias desse processo a NTT ela vem aprendendo muito na sua gestão contratual desde a sua criação em 2001 nós passamos então a regular os contratos federais que já existiam na primeira etapa de lá para cá foram construídas outras quatro etapas de concessões e isso fez com que hoje o contrato ele chegasse no nível de maturidade muito grande ele é uma referência para outros países inclusive os contratos da NTT federais eles são adotados também pelos estados o próprio estado aqui de Minas Gerais nas concessões estaduais que são feitas usa muito dos nossos contratos federais nessa modelagem mais recente porque ele justamente tem a capacidade de oferecer uma segurança e um incentivo para a execução dos investimentos então é um leilão que a gente considera seguro porque ele permite a menor tarifa mas se você afundar muito na tarifa você tem que colocar um recurso para dentro da concessão e esse recurso ele é gerido depois junto ao concessionário ele pode ser usado para incluir novas obras ele pode ser usado para reduzir a tarifa lá na frente mas ele garante justamente que você tem uma sustentabilidade dentro do período de 30 anos então com isso a gente consegue inclusive não repassar para o usuário aumentos tarifários quando inclui investimentos que é o que a gente chama de estabilidade tarifária a gente consegue garantir uma maior atratividade dentro do projeto para que realmente você tenha interessados uma competição aplica também esses recursos para dar os descontos que foram comentados de usuário frequente e pelo uso do automático e também temos um contrato aqui que ele vai ter uma certificação de projetos obras parâmetros esquemas de resolução de controvérsias para que você não fique com impasses com obras paradas ao longo do tempo por favor o próximo aqui e temos também essas inovações como já comentamos os pontos de parada para descanso então são áreas que vão ter é uma novidade que vão ter esse serviço gratuito também dentro da rodovia e a área de escape que foi enfatizada aqui pelo diretor Guilherme que é um ponto em que você tem perda de frenagem pelos veículos mais pesados que é algo comum em trechos montanhosos então aqui foi identificado um ponto em que isso seria um potencial grande de acidentes bem severos a gente está propondo aqui a implementação dessa área de escape que é nada mais que uma super elevação ao lado do trecho em declive você faz um trecho em que ele eleva então pelo próprio movimento de subida ele já faz o caminhão frear e aí você adiciona também uma britagem toda uma caixa de brita que vai ali fazer com que ele efetivamente seja retido ali naquela área e o que poderia ser um acidente muito grave ele ser completamente neutralizado com essa opção de poder tirar o caminhão para essa área de escape aqui também temos um modelo de segurança aplicado então dadas as características da rodovia isso é muito relevante nós fazemos aqui um mapeamento da rodovia quilômetro a quilômetro identificando todos os pontos que podem causar acidentes mais graves então um ponto que pode ser um obstáculo como uma árvore nas margens da rodovia um poste uma defensa que está mal colocada isso tudo é ajustado então você tira e retira todos esses obstáculos da rodovia por meio de medidas bem pontuais específicas ali e isso então faz com que você suba o nível de segurança por meio dessa metodologia então ela é uma metodologia em estrelas que indica quanto mais estrelas mais segura é a rodovia então a gente tira aqui a rodovia de um nível de uma a duas estrelas para um nível de três quatro até cinco estrelas em todos os seus pontos tratando de forma integral toda a rodovia comentar aqui também da iluminação das travessias tudo em LED como a gente comentou todas elas serão iluminadas todos os dispositivos trechos urbanos terão escusteado pela própria concessionária então o município ele fica desobrigado de fazer essa iluminação da rodovia a rodovia passa a ter recursos para iluminar perfeitamente todos esses segmentos por último aqui falar do nosso edital estamos avançados então no período do edital ontem nós divulgamos a ata de esclarecimentos do edital em que foram aproximadamente 300 pedidos de esclarecimentos então a gente identifica aqui pelo menos dois, três grupos olhando muito forte o edital que fizeram pedidos isso são toda a gama de dúvidas quanto a como faz a entrega da proposta como executa determinado investimento dentro do programa foram todas respondidas ontem pela NTT com apoio do Ministério dos Transportes da própria Infra SA que é a estruturadora do projeto a empresa pública federal e portanto agora a gente tem o período seguinte agora de entrega de propostas e finalmente o leilão a entrega de propostas no dia 21 de novembro e o leilão na Bolsa de Valores na B3 no dia 24 pode passar o último só o detalhe aqui do cronograma 24 de novembro prevista então a contratação após esse leilão para o primeiro trimestre de 2024 então a gente estima que no início do ano fevereiro no máximo final de março esse processo esteja concluído e a consonária esteja contratada e apta então a ingressar e começar a operar os segmentos então seria isso deputado agradeço a paciência que a apresentação é tanto longa passo a palavra para obrigado doutor Marcelo uma explicação e uma apresentação muito clara trouxe boas informações para nós mas para que a gente possa terminar de ouvir por parte da NTT todas as considerações eu quero voltar aqui a palavra ao doutor Guilherme Tell que vai fazer algumas considerações pós apresentação do doutor Marcelo obrigado deputado eu quero também agradecer mais uma vez e cumprimentar Marcelo em seu nome em nome de toda a equipe da agência que tem dedicado há uma década todos os esforços para que esse projeto se tornasse agora dessa forma e como dito inicialmente na minha fala um projeto moderno seguro e do nosso ponto de vista atrativo muitos se questionam em alguns pontos com relação a por que demorou tanto é porque o projeto não é simples e quem transita na rodovia assim como eu transita o deputado Celinho dentre outros aqui presentes e a nossa equipe já passou mais de uma vez por ali ver todos os riscos que se tem na rodovia com relação ao ponto de vista geológico dentre outras particularidades isso aí foi endereçado construído está previsto no contrato onde você traz um compartilhamento junto com o poder público que isso não vai ser um problema um gargalo que vai obstar o cumprimento das obras outro ponto deputado que é muito importante a gente trazer também no que se refere ao valor da tarifa a gente sabe que tarifa é um ponto extremamente extensível e a tarifa como o Marcelo trouxe você tem que comportar todos os investimentos que vão ser realizados duplicação ampliação de capacidade e também serviços operacionais com a sustentabilidade do projeto então é é claro que a gente busca uma tarifa módica tanto é que é um projeto que está no limite da perspectiva de uma possibilidade de retorno e atratividade mas também paralelo a isso com os investimentos sejam realizados e executados e com isso também buscou-se mecanismos do desconto do usuário frequente sobretudo para a população que utiliza diariamente a rodovia a utilização da TAG também como uma forma de desconto e também no futuro não muito distante possa ser possível utilizar-se a metodologia de cobrança do free flow esse projeto ainda não está previsto o free flow justamente pelos riscos todos que ele tem é um projeto que a gente chama de Gnifield que não houve nenhuma concessão anterior que você saiba o volume de tráfego então a gente fica com receio de implementar essa tecnologia no momento e comprometer a sua viabilidade mas o projeto em si ele tem a possibilidade e é o primeiro que tem de fazer um aporte público buscando-se reduzir a tarifa e a gente tem visto a sensibilidade por parte do governo federal e aí por parte do ministério dos transportes junto com o ministro Renan de fazer aportes que possibilitem a redução dessa tarifa então a gente tem visto que desde os últimos quatro anos uma recessão orçamentária grande e aonde o orçamento previsto para o governo federal deste ano corresponde-se ao orçamento integral dos últimos quatro anos então isso é fruto de um esforço o orçamento atual de um esforço muito grande da bancada de Minas Gerais perante o governo federal e aqui é importante deputado Celinho fazer um registro de agradecimento a atores que têm dedicado muito a trazer recursos e sobretudo solucionar problemas históricos de Minas Gerais e aqui eu faço agradecimento ao presidente do Senado Federal Rodrigo Pracheco que tem dedicado com relação a esse projeto e aos temas da atinência em Minas Gerais agradecer ao ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira que foi ele que foi o responsável por aumentar de 4 bilhões a 18 bilhões do orçamento do DENIT agradecimento à Confederação Nacional do Transporte que em Brasília dedicou energia com relação a isso juntamente com o ministro Antônio Augusto Anastasia que foi o relator deste projeto do Tribunal de Contas da União agradecer ao senhor que mobilizou a base toda que estivesse presente das agências públicas e fizesse as contribuições para que esse projeto fosse endereçado às principais características que a população necessita e também o SETSENG a FETSENG a ANUT e todos os sindicatos presentes que também possibilitaram que isso fosse endereçado é um esclarecimento que eu gostaria de fazer antes de abrir para quem divide conosco aqui os outros parlamentares que aqui vieram nos brindar e sobretudo a população a sociedade que está aqui obrigado doutor Guilherme mais uma vez eu quero imensamente agradecê-lo de poder atender o nosso convite para poder participar dessa audiência pública aqui na Assembleia eu sei o quanto que a ANTT tem trabalhado para que possa ser exitoso que possa ser com sucesso esse processo de concessão alinhado com o Tribunal de Contas da União alinhado com o Ministério dos Transportes é tudo que nós precisamos é ver essa rodovia duplicada e isso é um resultado de um plenário desse tão representativo com prefeitos vereadores e eu falo com muita convicção sabe doutor Guilherme quando a gente eu já escuto há muitos anos falar de duplicação da BR-381 Norte e eu sei que tem uma parcela muito grande muito grande que está desacreditada não acredita na duplicação da BR-381 mas agora com a apresentação que doutor Guilherme doutor Marcelo através da NTT faz e tira muitas dúvidas para nós aqui hoje nos dá uma esperança muito grande do processo de concessão do edital do leilão ser de forma positiva a gente sabe juntamente com a NTT junto com o Tribunal de Contas da União e também com o Ministério dos Transportes foram tomadas várias medidas várias mitigações no sentido de colocar o edital atrativo e um deles foi a retirada da 262 deixando o processo só com a 381 mas a gente precisava fazer essa audiência para passar isso para vocês que muitas das pessoas não sabem e às vezes ficam com comentário que não acreditam na duplicação nós precisamos acreditar porque ela é muito importante para todos nós mas na linha depois de ouvir a NTT eu quero aqui fazer o convite para poder fazer uso da palavra o doutor Renato Barbosa Araújo ele é diretor da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga que fica em Brasília e que está acompanhando todo esse processo eu gostaria muito de ouvir do doutor Renato todas essas mitigações todas essas correções que foram feitas no edital e que nos dá a esperança muito grande da gente poder ter aí esse processo de concessão vitorioso quero aqui antes de passar para o doutor Renato registrar a presença da deputada estadual Maria Clara Marra presente aqui tão logo ouvido doutor Renato a gente vai passar para que também possa fazer as suas considerações e também registrar também a presença do deputado estadual Rodrigo Lopes né que está aqui também participando junto conosco então de imediato eu já passo a palavra para o doutor Renato Barbosa Araújo para suas considerações iniciais bom bom dia a todos inicialmente parabenizar a iniciativa do deputado que é dirimir qualquer dúvida nessa reta final que a gente está encontrando agradecer a presença do Guilherme e os demais companheiros da mesa e muito agradecer a presença de vocês que querem se interar desse processo e fazer um apoio quer dizer vocês serão os nossos multiplicadores sociais aí para convencê-los que nós chegamos no momento certo eu represento aqui uma parte grande dos chamados sofredores da BR381 que são o setor produtivo que lá se encontra a ANUT é uma entidade que tem 30 grandes produtores grupos produtores eu diria que quase um terço a metade deles se sustua nessa área ou transita nessa área e a produtividade brasileira é muito 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 influenciada pela péssima condição da hoje da 381 nós estamos aqui então no movimento de uma declaração de apoio do que está acontecendo apoio iniciativa do deputado nós nesse ANUT tem 20 anos e em 20 anos assim que a ANUT começou nós começamos perguntando aos nossos associados qual era uma das prioridades para eles eles nos disseram duplicação da BR381 então desde lá que nós estamos com um pires na mão desde 2002 pedindo dinheiro para o orçamento da União contemplar a duplicação e na verdade a União nunca teve esse recurso porque também haviam outras 300 mil obras no Brasil e naquela época o orçamento destinado a infraestrutura era muito baixo veio crescendo chegou a caça dos 16 bilhões e hoje nós estamos num processo de decadência então eu diria que a hora chegou a hora é essa a hora é essa e nós temos todos como a gente acompanhou esse processo nós vimos que houve também um amadurecimento nesse amadurecimento houve um aprendizado de como fazer e eu acho que nós tivemos ao final chegamos a modelagem ideal nós passamos por um período que nós sempre fomos contra o processo de outorga que é um dinheiro que ia parar no caixa da União e era misturado com outras coisas nesta modelagem o que for dado a mais desconto ele retorna para a própria concessão e eu diria assim na feitura do modelo vocês estão presenciando aí o verdadeiro show de técnica que é NTT e apresentado pelo Marcelo que não fica uma brecha que não tenha sido contemplada eu falei aqui que nós somos um pedaço dos sofredores mas nós temos plena convicção com plena certeza de que toda a parte comercial não só a parte industrial a parte comercial da região sofre os transportadores que oferecem serviço para nós também sofre quebrando os caminhões tendo um prejuízo enorme nesse processo os autônomos que lá trabalham arriscando as suas vidas diariamente quer dizer esse é um setor que nos preocupa as comunidades que não se comunicam por falta de uma estrada boa então nós temos todos esses aspectos a considerar e nós estamos com convicção de que agora vai outro segmento também que se mostrou muito arredir em um determinado momento com a decisão de se fazer a concessão eram os próprios pretendentes a serem os a participar ou ser os os bideiros dos leilões mas a gente entende que agora conversando com alguns deles que a modelagem que foi feita dá a eles uma segurança maior até porque a geologia de Minas Gerais vocês se lembram que recentemente houveram algumas obras e a geologia de Minas Gerais disse olha toma aqui de presente que nós vamos derrubar a estrada e na hora vai a era e aí começou tudo de novo essa questão foi bem equacionada no edital e lembrando que o processo de tarifa se a gente for discutir e nós durante o processo todo que foi muito transparente da NTT nós fomos lá com um olho com uma lente em cima dos fluxos de caixa fizemos muitas considerações do que que deveria ingressar entrar na conta ou não entrar na conta a noite foi muito rigorosa nessas análises reclamou muita coisa muita coisa foi incorporada a gente tem um ambiente hoje de interação excepcional com a agência e então a gente só pode dar um aval de apoio até porque eu estava falando de tarifa e a tarifa mais cara que existe é aquela que não tem estrada quer dizer hoje nós estamos pagando uma tarifa altíssima que é uma tarifa social porque quando não tem estrada é a maior tarifa que existe eu não sei se eu deixei algum aspecto de fora mas eu diria aqui em algumas anotações outra questão que o deputado colocou da duplicação a duplicação agora vai e nós temos um monte de detalhes interessantes que vocês viram ali de iluminação de questão de tags em pedágios em questão de segurança na estrada então isso está tudo disponibilizado para vocês é muito transparente a NTT tudo o que vocês quiserem vou dizer de forma técnica está lá inclusive as contas que justificam os valores do pedágio então a NUT traz aqui representando esse conjunto de empresas de porte o seu apoio à iniciativa parabenizando o deputado parabenizando a NTT parabenizando a todos que estão aqui a deputada presente e parabenizando a essa audiência que eu tenho certeza que quando sair daqui vai falar aos públicos lá fora que olha nós estamos acreditando e achando que a estrada agora vai obrigado deputado se faltar alguma coisa se tiver alguma pergunta depois eu estou à disposição obrigado doutor Renato pelas suas considerações e esclarecimento aqui a todos presentes eu quero agora passar para as suas considerações também iniciais o doutor Marcos Vinícius prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da AMM a AMM é muito importante estar nessa audiência representando os 853 municípios de Minas Gerais mas aqui Marcos temos aqui 21 municípios que serão certamente tem preocupação com relação a essa duplicação com os acessos a cada município e a sua participação que tem muita luta tem muito trabalho em todas as audiências quando nós começamos a debater a questão do processo de concessão será muito importante para que a gente possa ter aqui as suas considerações iniciais com a palavra doutor Marcos Vinícius bom dia deputado Celino Strossel inicialmente também queria lhe agradecer por estar proporcionando a gente essa audiência pública os prefeitos já estavam ansiosos e eu era criança quase já ouvia falar o Celino da duplicação da 381 não me pensava em mexer com política ainda e agarra que tem um deputado Celino Strossel para essa questão da 381 e acaba motivando todos que estão a seu entorno e assim como também queria cumprimentar o nosso presidente da NTT nosso diretor-geral da NTT Guilherme Tell nosso superintendente de concessão Marcelo Fonseca que a gente esteve andando por esse estado de Minas Gerais e fora do estado também tivemos no Espírito Santo e também em Brasília falando levando as demandas os anseios não só do Vale do Aço mas dos municípios para essa obra e agora a gente está vendo se materializando foi sete anos que eu acompanhei isso aí cumprimentar o deputado Rodrigo deputada Maria Clara que também está aí com a gente os demais aos prefeitos aqui que estão aqui Beto Éder Hamilton Dittin que eu vi estava aqui na frente está aqui ainda o Ronaldo todos os prefeitos que estão aqui com a gente acho que é muito importante um momento muito oportuno que a gente está vendo materializar agradecer a você Marcelo pela competência de ter conduzido esses trabalhos e aí um agradecimento especial do Vale do Aço principalmente Coronel Fabriciano e também Timóteo que a gente levou os projetos executivos trabalhamos muito com a questão daquele devolver o acesso para Timóteo e Fabriciano a 381 um equívoco do passado que deixaram nós isolados do desenvolvimento econômico e a gente levou e no começo algumas pessoas até achavam que aquele projeto seria impossível mas a gente nunca deixou de acreditar nunca deixou de acreditar e a gente vê que está se materializando pode demorar dois, três, quatro anos mas realmente agora a gente sabe que existe um projeto existe e vai ser concretizado pode até tardar mas não vai falhar eu acho que o importante que já foi falado nessa mesa também é a questão da ansiedade disso aí que não é só cancelamentos de CPFs que a gente está tendo dia após dia nessa 381 nós começamos a ter também cancelamentos de CNPJs empresas não estão instalando mais no nosso leste de Minas e no Vale do Aço por falta de logística nós estamos hoje esbarrando realmente na questão da logística tanto é que o grande problema hoje nós não estamos nem discutindo tarifa a gente sabe porque é pesada a tarifa a gente entende isso aí mas agora nós chegamos num ponto que a tarifa nós já temos que começar a pensar como que a gente vai embutir no preço final do consumo mas nós não podemos mais continuar do jeito que está uma viagem hoje do Vale do Aço a Belo Horizonte voltou de novo a quatro horas quatro horas e meia então hoje no atual momento que a gente vive tempo é moeda de vida então a gente não pode mais esperar então agradecer mesmo deixar um pedido especial aqui a NTT a gente já viu em outras regiões já acontece que os carros oficiais dos municípios eles são isentos nas rodovias federais em algumas praças outras não mas que a gente esteja um balanço principalmente os nossos carros oficiais na parte da saúde principalmente aqui falou-se em 20 21 municípios impactados diretamente mas nós ao total do leste de Minas contando Mucuri e Jequitinhone estamos falando de 167 municípios que vão usar esse trecho dessa BRS 300 e poucos quilômetros e desses desses 167 municípios eu te falo com segurança Marcelo que os 167 municípios usam esse trecho para fazer transporte de saúde principalmente tratamento fora de domicílio e um custo desse e de volta para o município são 120 reais e no final do mês para o município ele pesa muito então não sei se o tratamento para a TFD ele entra naquela tarifa progressiva ou as ambulâncias a gente já sabe que é isento mas nós temos essa particularidade dos carros que fazem esse tratamento fora de domicílio eu queria também deputado pedir aí também a licença e fazer me representar aqui pelo prefeito São José do Goiabau Beto porque eu também tenho uma audiência no Tribunal de Contas do Estado e você muito bem sabe que os municípios estão com a corda no pescoço nós estamos no pior momento econômico fechamento de ano entrando no último ano da grande maioria aqui e a gente não está conseguindo fechar as contas então a gente está indo mesmo uma conversa no Tribunal de Contas para ver como que a gente vai conseguir também fechar mas só dar os parabéns a todos vocês eu tive a oportunidade de participar de participar desse processo todo e aqui agradeço também o Legislativo que está aqui presente foi importante em nome do Zezinho de Estrocéu o Reginaldo e a Lucimar que são vereadores lá de Correia que nós andamos nós andamos e eu acho que isso fruto de tudo isso às vezes as pessoas dizem assim vou sair de casa para uma audiência não aguento mais em audiência não aguento mais gente não tem outro jeito de você fazer política a não ser debatendo então foi o debate quando ninguém acreditava que ia sair essa ponte de Timóteo e Coronel Fabriciano nós começamos a falar lá na agência metropolitana não que é possível é possível não é possível é possível tem um sonho tem um projeto vamos andar vamos debater e eu gastei umas duas solas de sapato fala que eu gastei mas hoje eu estou feliz estou feliz desse investimento nessas solas de sapato quando eu olho a imagem se materializando de um sonho que não é de Coronel Fabriciano mas ele é um sonho do Vale do Aço se materializando uma duplicação e uma concessão nova aí da 381 então agora a gente sabe que realmente as obras vão sair obrigado aí especial Marcelo a você Guilherme está chegando agora mas está tocando aí o projeto eu acho que muito importante para o Leste Minas e o desenvolvimento que vai retornar para o nosso Vale do Aço obrigado Marcos a gente também Marcos pensa igual da mesma forma porque nós sabemos que a duplicação da 381 doutor Guilherme ela vai resgatar o desenvolvimento econômico de toda a nossa região tanto do Vale do Aço do Colar Metropolitano da região central aqui de Belo Horizonte nós precisamos e entendemos o quanto que é necessário acontecer a duplicação e a gente precisa acreditar quando o Marcos Vinícius chegou no governo a gente já tinha uma luta né Marcos pela ponte que liga Fabriciano a Timoto que estava lá interrompida somamos unificamos forças e hoje é uma realidade da mesma forma com a participação de todas as audiências da NTT nós também levamos junto com o prefeito Marcos Vinícius a necessidade de se fazer a alça que liga Timóteo e Coronel Fabriciano a BR381 fazendo correção nesse erro que foi feito no passado mas eu acho que é isso que a gente precisa acreditar o tempo vai nos dar a esperança de termos essa duplicação acontecendo as obras acontecendo e a gente vai ter oportunidade de vivenciar isso eu quero registrar e dizer para todos os presentes vereadores prefeito que toda a apresentação do doutor Marcelo feita aqui que é esse do material com tudo que vai ser feito da duplicação todo o projeto será disponibilizado a vocês nós encaminharemos a todos para que vocês possam ter esse documento e assim divulgar também nos seus municípios em suas bases dando a vocês a condição de passar para todo cidadão mineiro aí das informações com relação a duplicação da BR-381 Norte eu quero passar para as suas considerações a deputada a palavra para a deputada Maria Clara Marra para que ela possa também fazer as suas manifestações bom dia a todos bom dia ao nosso hoje presidente da audiência deputado Selim Sintrossel que eu parabenizo pela propositura dessa reunião dessa audiência especial gostaria de cumprimentar meu colega deputado Rodrigo Lopes gostaria de cumprimentar o Gladstone meu professor da CNT que inclusive baseou alguns dos nossos estudos aqui fazendo o release do anuário do transporte que nos levou a infeliz constatação de que Minas Gerais apesar de ter a maior malha rodoviária do país apesar de significar o terceiro está ranqueado no terceiro PIB do país está na vigésima terceira colocação no que diz respeito a qualidade da nossa infraestrutura rodoviária então dizer aí da importância desses estudos da CNT e desse protagonismo dela na defesa do transporte gostaria de cumprimentar o doutor Marcos prefeito de Coronel Fabriciano presidente da nossa AMM porque eu tenho um carinho muito grande porque o doutor Marcos ensina para a gente que a gente tem que ter amor pela região de onde a gente vem e o doutor Marcos eu queria com licença aqui peço até uma reserva para fazer uma exposição o doutor Marcos teve esses dias para trás em Nova York no Central Park e falando e o pessoal falando gente mas aqui Central Park vocês estão falando aqui enchendo a bola do Central Park é porque vocês não conhecem o Parque da Biquinha lá em Coronel Fabriciano então isso mostra para nós a importância da gente valorizar a nossa origem da gente ter um amor pela nossa cidade ter esse olhar de crença na política de crédito nos nossos eleitos para que a gente consiga realmente transformar a nossa realidade gostaria de cumprimentar aqui também o Renato o Marcelo Cardoso que fez uma brilhante exposição aí também o Guilherme Théo Sampaio que esteve conosco já por diversas vezes para que a gente pudesse discutir não só a 381 como a 365 e diversas outras concessões gostaria de cumprimentar o Renato o Luiz Carlos e por fim meu amigo o Adalci que está conosco o tempo todo apresentando as demandas do transporte e que para nós é muito cara em nome do meu amigo Luciano Medrada cumprimentar cada um de vocês que estão aqui conosco nessa manhã fazendo parte dessa discussão tão importante aproveitar aqui a presença dos nossos representantes da NTT para apresentar de forma bem objetiva e pontual algumas das nossas dúvidas e questionamentos no que diz respeito a essa concessão principalmente porque foi falado muito sobre a atratividade do edital a atratividade deste contrato nós temos algumas dúvidas no que diz respeito ao interesse de investidores nacionais nós bem sabemos que essa foi uma discussão levada também para o exterior e outra coisa a possibilidade de aplicarmos aqui a portaria 848 publicada recentemente pelo ministro Renan Filho no que diz respeito a remodelagem desses contratos visto que a parte sul da 381 infelizmente tem apresentado um progressivo sucateamento e acredito que seja também em função da tarifa praticada no valor de 2,80 então quando a gente compara 2,80 com as tarifas que vão ser agora novamente listadas na região de Belo Oriente que é a tarifa mais baixa que está na casa dos 11 reais a gente gostaria de saber a possibilidade de aplicação dessa 848 para que a gente efetivamente consiga resgatar as condições de trafegabilidade ali na 381 muito obrigada quero agradecer aí a deputada Maria Clara Marra eu quero passar a palavra para o Marcelo representante da NTT novamente porque o presidente da NMM doutor Marcos Vinícius vai ter que se ausentar e ele fez um questionamento em relação a questão dos veículos que fazem o tratamento fora domicílio se pagaria um pedágio ou não então eu passo a palavra para o doutor Marcelo para ele poder responder antes do antes do doutor Marcos Vinícius se ausentar só rapidamente respondendo então a dúvida nós temos previsto dentro do contrato de concessão dois tipos de isenção uma delas é para motocicletas então nenhuma moto vai pagar qualquer tarifa de pedágio nessas praças e a outra justamente para os veículos oficiais e a gente entende veículos oficiais não só aqueles que são de propriedade dos municípios do poder público como aqueles que prestam serviço também então se você tiver mesmo prestadores de serviço que sejam veículos registrados em privados mas que tenham essa relação demonstrada de prestação de serviço público eles se enquadram também e vão estar elegíveis a esse benefício da isenção é só fazer um cadastro ali junto a concessionária demonstrando essa relação que aí eles são identificados na praça e ficam isentos da mesma forma doutor Marcelo nesse caso aí os consórcios eles compreendem aí né nessa isenção do pagamento da tarifa consórcios de saúde de saúde sim consórcios públicos né de saúde também poderiam ser abarcados por essa previsão então basta justamente a realização desse cadastro né eles devem exigir ali uma comprovação dessa relação da prestação do serviço mas feito isso a isenção é garantida obrigado doutor Marcelo eu quero aqui com ausência do prefeito e presidente da AMM convidar o prefeito de São José do Goiabal para que ele possa continuar na mesa representando a AMM e já de imediato passar a palavra para o deputado Rodrigo Lopes presidente dessa audiência pública deputado Celinho uma alegria uma honra poder estar aqui falando com o senhor e poder estar aqui compartilhando um pouquinho ouvindo a população os representantes dessa região e tendo a oportunidade de debater o processo de concessão em andamento que eu espero que a gente consiga lograr um êxito e um resultado positivo e que nós não tenhamos as consequências que nós estamos enfrentando hoje no sul de Minas das concessões estaduais que estão trazendo um verdadeiro transtorno para a nossa população e deputada Maria Clara tem liderado um processo justamente buscando a criação de uma agência reguladora das concessões do estado de Minas Gerais que a NTT nos dá essa segurança aqui pelos seus representantes de debater uma questão como essa que muitas vezes hoje a gente trata do ente regulador do estado sem saber exatamente com quem a gente está falando quem é essa comissão e quais as prerrogativas de fato e qual a legitimidade por não ser uma agência reguladora então isso nos preocupa bastante dizer aqui através da participação dos órgãos das associações tanto dos dos veículos de transporte associação dos municípios aqui presentes tive a honra de ser membro da diretoria da M&M ainda enquanto prefeito que eu avalio hoje Minas Gerais como o projeto mais bem sucedido a concessão da Fernão Dias que é a 381 de extrema até Belo Horizonte que traz uma modicidade tarifária que traz um respeito pelo usuário que não vamos dizer que ela tem o mesmo nível de qualidade das rodovias do estado de São Paulo mas a gente pode dizer que ela tem a modicidade tarifária e talvez seja uma das melhores rodovias do estado de Minas Gerais que resolveu muitos problemas e a 381 saindo aqui de Belo Horizonte em direção ao governador Valadares embora seja uma região que não faz parte da minha base de onde eu tenho a representatividade mas já fiz uso dessa rodovia algumas vezes o deputado Selim que é o grande representante dessa região eu acredito deputado que pela experiência que eu tive de outras rodovias essa seja a pior rodovia do estado talvez a pior do Brasil no que diz respeito à segurança no que diz respeito à possibilidade do tempo que a gente gasta hoje é praticamente impossível daqui a João Mulevardes em mais de 50 km por hora então esse deslocamento a carga o próprio cidadão os pacientes que usam essas rodovias para fazer o tratamento então isso nos deixa muito preocupado e mesmo não sendo a região de origem minha que eu sou do sul de Minas eu sempre ouvi falar na 381 e das dificuldades que a 381 ocasiona para toda a população nós temos que deixar registrado hoje o avanço desse projeto como uma grande conquista quero deixar também aqui o reconhecimento ao trabalho feito por toda a bancada federal de Minas Gerais na busca dessa duplicação de modo especial ao amigo hoje presidente do senado federal senador Rodrigo Pacheco que tem se empenhado diretamente nesse processo de duplicação que com certeza vai trazer merecidamente uma ligação digna para que a produção seja possa fazer o transporte toda a produção daquela região rica é inconcebível que a gente fale hoje que o Vale do Aço precisa passar para uma situação como essa para conseguir fazer com que a produção escoa em direção a capital do nosso estado que é Belo Horizonte então parabéns pelo andamento parabéns deputado Celinho pelo trabalho que o senhor faz no decorrer dessas últimas duas décadas pelo menos na defesa da duplicação e é isso aí deputado o sonho o senhor está sonhando há muito tempo ele está virando realidade e o senhor com certeza é grande merecedor de todo o reconhecimento parabéns aos órgãos aqui de fiscalização agência reguladora as associações e contem aí com o nosso mandato também que apesar como eu disse da nossa base política está no sul de Minas nosso compromisso é com todo o estado e a gente tem que ter essa responsabilidade muito obrigado uma boa audiência a todos obrigado deputado Rodrigo Lopes antes de passar a palavra para o próximo eu quero aqui registrar a presença do vereador Romar de Sempeixe do prefeito Ezer também do município de Sempeixe do vereador Rodrigo Soares de Antônio Dias do vereador Joel da Silva também de Antônio Dias prefeito de Tinho de Antônio Dias vereador Adriano Alvarenga de Timóteo vereador Zezinho do centro-ocial de Coronel Fabriciano prefeito José Roberto do Goiabal prefeito Beto vereador Reginaldo também de Coronel Fabriciano o vereador Zé Carlos também de Dom Silvério e o prefeito Nando de Dionísio durante a audiência a gente vai registrando as demais presenças eu quero aqui passar a palavra para as suas considerações a palavra para Gladstone Viana Diniz Lobato diretor da Confederação Nacional de Transporte eu quero também antes de ouvir doutor Gladstone comunicar a todos os presentes que está aberto aí as inscrições para quem quiser fazer uso da palavra algum questionamento aos representantes da NTT só procurar os consultores para que possa manifestar o interesse do uso da palavra para que a gente possa ouvindo a mesa passar a palavra para os presentes com a palavra Gladstone Viana Diniz bom dia a todos começo aqui agradecendo o convite do deputado Selim Citrocel convidando a Confederação Nacional de Transporte a participar dessa reunião parabenizo mais uma vez como todos já fizeram pela audiência parabenizar também a NTT a esperança que a gente tinha da 381 eu como usuário tanto no transporte como pessoal o sonho como diz o prefeito aqui de Coronel Fabriciano eu acho que agora vai ser realizado dia 24 cumprimentar aqui o deputado Rodrigo minha querida Maria Clara pessoal da mesa todo aqui e dizer para vocês o seguinte a 381 a 381 eu acho que a gente devia estar aqui discutindo não é a duplicação dela não a gente devia estar discutindo que é a quadruplicação dela porque a 381 já passou do limite de ser duplicada há muito tempo eu digo o seguinte uma viagem no leste para o leste de Minas ou do leste de Minas para a capital não é viagem isso aqui é uma aventura quem consegue pegar uma estrada dessa e chegar aqui ou chegar lá é uma aventura então a gente fica muito feliz de poder estar aqui mais uma vez participando e saber o que a NTT trouxe a responsabilidade que o doutor Guilherme o Marcelo teve com essa licitação e só da gente saber que da vez passada não teve nenhum concorrente dessa vez nós já temos três grupos interessados só isso aí mostra que o projeto é viável o projeto vai à frente o sonho vai ser realizado eu como representando aqui o transporte de passageiro e de carga da confederação nossa nacional quero falar para vocês uma coisa nós não temos receio nenhum de pagar pedágio nós só queremos pagar o pedágio justo e se tratando 381 doutor Guilherme pedágio é justo esse pedágio é justo eu já fiz as contas quando foi apresentado aqui já coloquei no meu custo aqui o pedágio é justo e se tratando da 381 que nós estamos falando então quero mais uma vez parabenizar e podem contar com a CNT com as nossas associações que nós estamos juntos nessa batalha dia 24 se Deus quiser estaremos lá para ajudar a bater o martelo da privatização da 381 obrigado doutor Gladstone pelas suas considerações agora eu quero também convidar para fazer uso da palavra doutor Luiz Carlos Contígio presidente do Sindipaz a gente precisa ouvir como ouviu o Gladstone representando aí o setor do segmento do transporte de carga ouvir também o Sindipaz que representa todo o sistema de transporte de passageiros aqui em Minas Gerais e a BR 381 Norte tem aí uma importância muito grande nessa prestação de serviço antes de passar a palavra para o doutor Luiz Carlos eu quero também continuar registrando a presença do vereador Geraldo Batista de Periquito o ex-prefeito Moacir Figueiredo de Nova União Humberto de Souza representando aqui a prefeitura municipal de Timóteo registrar também a presença da vereadora Lucimar de Coronel Fabriciano Júnior representando o prefeito de Jaguaraçu o vereador Tales de Nova União o vereador Saíde Fernando também de Nova União o vereador Sidney de Nova União o vereador Vander Geraldo de Catas Altas o vereador Paulo Rodrigo de Jaguaraçu e o vereador Eri Vieiro também de Jaguaraçu com a palavra Luiz Carlos do Contígio representando Sidney Pass Bom dia a todos queria agradecer ao CELIN pelo convite e cumprimentar os demais deputados em nome do CELIN e todas as autoridades presentes como diz o Gladstone já passou há muito tempo da hora da gente ter esse enfrentamento para melhorar as condições de segurança da 381 e nós como usuário permanente diário o ano inteiro da rodovia sempre tivemos esse anseio e acreditamos que isso vai dar um conforto melhor para o nosso usuário e principalmente a questão de segurança que a gente vê que os piores acidentes já registrados no estado aconteceram nessa rodovia e a gente tem obrigação com os nossos usuários e como prestador de serviços públicos de apoiar toda a iniciativa que vier a resolver esse gargalo no estado eu gostaria só de fazer uma pergunta assim que eu fiquei no ar após alicitar o leilão e homologando o vencedor qual que seria o prazo do início de obra e o fechamento da complementação do projeto é uma coisa que eu acho que eu não sei se eu não captei ou não ficou claro está certo porque em termos de planejamento e tudo para a gente isso é muito importante e vamos aqui tendo o leilão e tudo a gente ficar acompanhando esse processo porque isso é de extrema importância para o estado e vai refletir em qualidade de serviço eficiência e principalmente a segurança do nosso usuário que são nós a gente transporta vidas é uma coisa que preocupa muitas empresas muito obrigado obrigado Luiz Carlos é tão verdadeira Luiz Carlos a necessidade da duplicação e quando se coloca dessa questão de vidas só agora no ano de 2023 nós temos uma estatística muito triste nós já tivemos só em 2023 de Belo Horizonte a governador Novo Aladares 448 acidentes desses 448 acidentes 420 com ferimentos graves e leves e 39 óbitos só nesse ano de 2023 essa estatística muda com a duplicação com a concessão da 381 e é aí que nós estamos querendo buscar e ver essa obra tão necessária acontecer quero aqui registrar também a presença do deputado Adriano Alvarenga e já também passo a palavra para o deputado Adriano Alvarenga para suas considerações iniciais bom dia a todos presentes bom dia nosso presidente Sérgio Nistrosel esse grande parlamentar esse grande lutador pela concessão pela obrigação da BR 381 acompanhar de forma muito especial nosso prefeito Beto amigo irmão presidente do Simvalp a nossa deputada estadual Maria Clara faz parte da comissão de transportes nesta casa é uma grande lutadora e tem experiência na sua região sobre as concessões das BS que lá cortam Rodrigo Lopes da mesma forma amigo e irmão foi prefeito como vários prefeitos estão vendo aqui amigos e sabem como é a luta do dia a dia de nós na ponta como somos cobrados e não é diferente em relação a BR 381 BR 381 que já está no papel há vários anos e já está passando por várias gerações e qual que é o sonho de todos nós que estamos aqui de ver isso sair do papel e virar uma realidade e ver as famílias ter a segurança de sair da sua casa e ter tranquilidade de recorrer por uma BR duplicada com segurança essa concessão tem que ser muito fiscalizada e a duplicação tem que ser real de fato eu tenho certeza que essa casa através de todos os nossos parlamentares a liderança do nosso presidente da Deuzinho vamos estar sempre vigilantes e com certeza cobrando para que se torne uma realidade além da segurança vai gerar emprego vai gerar renda e vai mostrar que com as graças de Deus nós todos aqui estamos representantes da nossa região somos lutadores para melhoria de condições de vida porque estrada infraestrutura é sinal de que com a saúde de qualidade porque os carros precisam se locomover para levar aos grandes centros os nossos pacientes com a educação de qualidade porque os nossos jovens precisam de estudar emprego e geração de renda porque tudo que se produz lá tem que ter garantia que vai chegar até na ponta e vice-versa então a duplicação da BR 381 envolve toda uma sociedade e temos sim que ser tirada do papel colocada em prática e com certeza valorizar toda a nossa região com o parlamentar estou aqui à disposição de todos vocês que estão presentes estou aqui à disposição para trabalhar para lutar e para ver com as graças de Deus essas obras andarem não só na conversa não só nos jornais não só na televisão mas sim na prática obrigado presidente obrigado deputado essa luta né deputado é nossa e nós vamos ver o leilão acontecer com sucesso mas depois nós precisamos também continuar lutando para que consiga também se fazer a concessão da 262 importante para Minas importante para o Brasil e chegar a 262 duplicada também é um outro sonho que todos nós teremos temos eu quero aqui antes de cobrar o pedaço tem que ter um serviço né com certeza eles gostam de cobrar eles gostam de tirar o dinheiro do bolso do nosso povo para depois fazer o serviço acho que o serviço tem que ser feito para depois cobrar porque nós todos pagamos em PVA nós todos compramos carros e pagamos impostos e agora tem que pagar pedágio para fazer duplicação para ter concessão então sim isso que eu estou vendo e vejo através dos colegas através da Maracrada na sua região através do Rodrigo que essas concessões infelizmente estão sendo só usadas para tirar mais uma vez o dinheiro do bolso do povo mineiro e o serviço de fato está sim a ver navios então além da concessão parabéns vamos fazer a concessão mas o pedágio tem que ser feito só depois que tiver obra que tiver benefício porque fazer promessa com o juízo do povo nós já estamos cansados disso eu vejo as suas considerações corretas mas essas concessões que estão sendo colocadas aí que está paralisada são concessão do estado de Minas Gerais essa concessão que nós estamos tratando aqui é a concessão federal da BR-381 eu sei eu sei presidente não deputado eu sei não adianta a gente esperar que a duplicação da 381 norte seja feita e o melhor para nós seria que ela fosse com recurso do governo federal sem precisar de fazer concessão mas nós estamos 40, 50 anos esperando pela duplicação e só vai ser resolvido com a concessão com o investimento e a segurança que a NTT mais o Tribunal de Contas está dando no edital certamente nós não vamos ver a BR-381 norte começar e parar e cobrar pedágio sem executar as obras é a nossa expectativa mas a gente tem segurança agora pedágio acho que todos nós pagamos com satisfação mas vendo segurança nas rodovias tendo a preservação da vida tendo um trânsito uma trafegabilidade com rapidez então o desenvolvimento passa por essa duplicação e passa pela necessidade da gente termos essa questão do pedágio hoje os números deputado Adriano Alvarenga desse pedagiamento preposto pela BR-381 em estudo que nós estamos fazendo ele está hoje quase que igual a tudo que está sendo cobrado em todas as rodovias federais então nós estamos no caminho certo de garantir eu acho que o povo está sofrido mas o pedágio é necessário mas a gente tem que ver a obra concluída e nós vamos pagar com satisfação porque nós não aguentamos mais é ver a rodovia da morte para ela melhorar nós temos que vê-la duplicada passar ser rodovia da vida com certeza pela ordem presidente a questão da concessão é da forma que for estadual federal não importa importa é nós cobrarmos que o pedágio seja cobrado assim que as obras começarem a BR381 passou na mão de vários governos Lula foi Lula voltou até hoje da mesma coisa dos outros presidentes então não é bandeira partidária é uma situação que eu me coloquei que as concessões são muito importantes mas eles já vai a concessão já coloca o posto de pedágio e já começa a cobrar sem ter o benefício da população é isso que estou falando pode ser estadual federal mas quer cobrar o pedágio e quer continuar cobrando IPVA faz investimento primeiro só isso graças a Deus os investimentos estão sendo feitos nós já temos 60 quilômetros duplicados na BR381 mas eu acho que eu caminho junto e penso igual a você se a gente puder ter a duplicada sem cobrar pedágio seria o melhor mas se não puder nós precisamos do pedágio para que veja a duplicação acontecer eu quero aqui registrar a presença do vereador Expedito Lourenço de Jaguaraçu do vereador Geraldo Luz de Jaguaraçu do vereador Otacile Inácio de Jaguaraçu do vereador José Horta de Jaguaraçu do vereador Elton Vieira de Goiabal do vereador Marco Cota de Goiabal do vereador José Maria de Goiabal da vereadora Natália de Campindeli Maria Natália Campindeli Goiabal do vereador Gustavo Prandini de João Molevade eu quero agora passar a palavra para suas considerações também o prefeito de São José do Goiabal José Roberto Guimarães cumprimentar essa mesa tão brilhante e falar um negócio para você Celinho você tem vocação para pregar problema grande e transformar em solução eu vi isso na LMG 760 o digital em cada quilômetro daquela importantíssima rodovia de ligação parabéns parabéns pelo evento parabéns obrigado pelo convite e aqui demonstra todo o respeito que o seu mandato tem e toda a atenção que o DENIT a NTT e demais autores atores aqui da mesa tem com a presença a presença compromissada de prefeitos da região a presença compromissada de vereadores da região a presença compromissada de todos aqueles que conhecem de fato o que é essa rodovia alguns anos atrás um irmão meu de 23 anos apenas foi vítima de um acidente veio a óbito então a gente sabe a gente sente a necessidade de uma forma muito pessoal muito familiar e parabéns a você mais uma vez por tudo que tem produzido seu mandato e é fundamental essa capacidade de articulação enorme que você tem Celinho nesse momento demonstrou mais uma vez todo o prestígio do seu mandato uma mesa composta por membros tão distintos a quem eu carinhosamente abraço muito obrigado obrigado Beto pelas suas considerações como último convidado da mesa para fazer suas considerações e logo a seguir nós passaremos para os inscritos e depois ouviremos também as respostas por parte da NTT aos questionamentos feitos eu quero aqui convidar para fazer suas considerações Aldacir Ribeiro Lopes diretor adjunto da federação das empresas transporte de carga do estado de Minas Gerais obrigado deputado em seu nome eu comprometo a todos para não demandar muito tempo e deputado eu quero enaltecer o seu trabalho e dos demais deputados que estiveram aqui nessa casa que eu respeito tanto na verdade estou na condição aqui representando o nosso presidente da nossa federação Sérgio Pedrosa e também os meus colegas aqui o Gladstone e Luiz Carlos estamos aqui representando o setor de transporte gente e digo para vocês a nossa representatividade ela é voluntária viu deputado a gente é diretor mas todos pelo nosso estatuto temos que ser empresário do transporte então eu já sou empresário 35 anos e meus caminhões rodam nessa rodovia e sei muito bem o que é essa necessidade dessa duplicação né antes bem antes disso meu pai fez uma carreira na polícia rodoviária federal depois se tornou deputado Mauro Lopes meu irmão também né o Adal Clever esteve aqui nessa casa e eu quero dizer que o trabalho parlamentar gente ele é grandioso nós não estaríamos aqui a sociedade unindo aqui aos deputados é dessa maneira que a gente consegue provocar o executivo para que ele realmente mexa e transforme as coisas né então é muito importante a sociedade vir e participar desta dessas audiências públicas então muito obrigado viu deputado Serini pela sua iniciativa e eu queria somente reiterar aqui a pergunta que a nossa deputada vice-presidente da comissão do transporte que faz um trabalho brilhante ao nosso diretor Guilherme sobre a possibilidade né o nosso ministro do transporte atual brilhantemente editou uma portaria que é a 848 2023 que é para abrir uma possibilidade de repactuar aqueles contratos estressados então por exemplo a 381 a tarifa de 2,80 é praticamente inexequível gente não consegue se fazer obra ou até mesmo manter essa concessionária a Concebra que também está aqui na 262 que tem um projeto maravilhoso aprovar de duplicação quer dizer em Minas Gerais se não tomar cuidado deputado Serini nós vamos perder também essas concessões então eu queria reiterar a pergunta que a deputada fez de muito importância para nós obrigado Aldaci os representantes da ANTT doutor Marcelo e doutor Guilherme ao final de todos os questionamentos fará as respostas das perguntas apresentadas eu quero aqui convidar o primeiro inscrito do plenário que se inscreveu para fazer também uso da palavra convidar para se dirigir ao microfone Geraldo Batista vereador de Periquito para suas considerações o microfone fica logo no centro pode chegar até ele quero deixar meu cumprimento a todas as autoridades presentes prefeitos vereadores secretariado e cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Celino Sintrocel e desde já agradecer pelo convite do seu gabinete para a gente estar aqui dizer da alegria a satisfação de poder estar participando aqui dessa grande audiência de uma obra tão sonhada que é falada há muito tempo quero dizer dirigir a palavra ao doutor Guilherme quando ele citou todos os benefícios quando ele falou do deslocamento das pessoas que moram na margem da BR-381 que será deslocada e colocada nos lugares melhores mas eu queria também me apresentar aqui como morador de Periquito vereador lá três mandatos era uma preocupação da gente lá em Periquito quando falava também nessa duplicação da BR-381 que nós temos moradores que também são barraqueiros na margem da BR que tira lá o seu salário para o sustento da sua família vários barraqueiros que tem lá os feirantes que também fazem também os seus artesanatos e vendem ali na BR-381 para tirar o sustento da família e no momento ainda não foi falado se esses barraqueiros também terão a indenização justas ou que será deslocado para um lugar também que oferece boas condições para seus trabalhos também falar também dos pequenos agricultores que também plantam na margem da BR-381 que também tiram o sustento da sua família ali naquele local se é insuficiente eu não sei mas é o lugar que eles encontraram para fazer seus prantios seus prantios para tirar o seu sustento então a gente precisa que vocês que estão de frente da NTT outros mais que estão aí nessa coordenação que olhem e refletem esse lado e nos dê essa resposta que a gente possa levar para esse pessoal que está esperando a resposta lá como fazer o que eu vou fazer quando a BR-381 for duplicada será nós indenizados ou não ou nós vamos ser chutados de qualquer maneira então estou esperando ler essa resposta muito obrigado a todos obrigado Geraldo quero aqui convidar para fazer suas considerações o vereador Adriano Alvarenga do município de Timóteo eu quero pedir a todos que a gente possa ser bem rápido porque os representantes da NTT tem um espaço de ficar conosco até meio dia e trinta porque tem horário de voo para retornar mas com a palavra o vereador Adriano Alvarenga gostaria aqui de cumprimentar o deputado estadual Celinho de Sintrocel cumprimentando todos os presentes nessa audiência dizer que a rodovia da morte nós temos agora estamos na torcida para que seja exitoso o devido leilão que irá acontecer para que haja de fato a duplicação e a concessão mas é uma pergunta que eu gostaria de deixar deputado já dizendo que a gente é muito bem representado por vossa excelência por todas as lutas e essa é mais uma que é a duplicação da BR 381 sobre a clareza em relação a alça de acesso do município de Timóteo a BR 381 nas manifestações não ficou muito claro se ela já está contemplada nesse projeto e qual que serão as considerações em relação a esse fato porque isso é de suma importância para a nossa região da cidade de Timóteo Coronel Fabriciano para termos o acesso mais fácil a BR porque hoje nós temos uma passagem clandestina que é arriscada coloca a vida dos moradores e de quem trafega na via em risco pela situação de precariedade que hoje se encontra então o meu questionamento para a NTT é este muito obrigado obrigado vereador Adriano Varenga quero convidar para fazer uso da palavra o vice-prefeito de Antônio Dias é o sim bom dia a todos bom dia a todas bom dia deputado Selinho presidente dessa comissão o campo parabeniza e cumprimento toda a mesa antes da minha fala gostaria que a nossa bancada de Antônio Dias se levantasse para mostrar todos os nossos vereadores vereadores assessores e assessoras prefeito de Tinho demonstrando a importância dessa audiência para Antônio Dias demonstrando a importância disso para o Vale do Aço obrigado Antônio Dias é peculiar nessa duplicação todos sabem que nós temos um trecho lá duplicado que era para ter sido a salvação a melhoria e hoje está um caos a nossa cidade na BR-381 nós temos quatro pontos de deslizamento que houveram das últimas chuvas até hoje deslizamentos gigantes onde hoje existem desvios muito precários colocando em risco a segurança de quem transita pela BR a minha pergunta inicial é haverá algum tratamento especial desses desvios desses deslizamentos antes da assinatura do contrato até porque corremos o risco de no próximo período chuvoso o Vale do Aço Antônio Dias o Norte de Minas ficar isolado da capital os nossos produtores ficarem isolados porque só está esperando chover para aquele deslizamento retornar interditar em todos esses pontos se haverá um tratamento agora pelo DENIT ou não se esperarão a concessão ser assinado o contrato para ser tratado e se esses pontos serão tratados de forma emergencial antes de outros pontos então a pergunta que fica para o pessoal da NTT o segundo ponto referente aos pedágios são cinco cidades que teremos pedágios se esses pedágios o tributo desse pedágio será rateado por todas as outras cidades ou apenas as cidades-sedes terão o tributo inserido na sua economia com o serviço desse pedágio como gestor a gente fala que muita coisa que a gente faz é para a próxima geração nós queríamos um pouquinho andar numa estrada boa até no final da vida muito obrigado obrigado de ti Elcinho quero aqui convidar para fazer uso da palavra Moacir ex-prefeito de Nova União cumprimento senhor presidente Celinho no qual cumprimento toda a mesa e também que a gente comparece essa audiência e juntamente com os vereadores o presidente da câmara está aqui o José Geraldo o Sidney Ingraça o vereador o Saia de Oliveira o Tales Melo há muitos anos participamos de audiências manifestações aí na BR381 aqui testemunha ocular a nossa Ione de Caeté e o Alessio toda a vida lutando para que seja duplicada a BR381 gente os últimos dias os últimos meses os últimos anos a BR está realmente quase intransitável nos horários de pico à tarde e pela manhã aos finais de semana com esses feriados prolongados é intransitável e por mal dos pecados a gente às vezes faz o desvio por Sabará Caeté está tendo dois pontos de um sigapar aqui nessa estrada Sabará Caeté aí o que que nos resta Santa Luzia Tacuaraçu voltando lá no trevo de Roças Novas então estica essa viagem aí por mais tempo outro detalhe que o nosso prefeito já manifestou na audiência anterior é a iluminação pública que está cortando ali a nossa nosso perímetro urbano em Nova Aparecida no município de Nova União já está pronta está faltando a ligação então a gente faz esse apelo para que aquela iluminação seja realmente atendida e às vezes está esperando a concessão consolidar mas está demorando e está lá enquanto cai um poste e está lá jogado a área está duplicada dentro de Nova União mas o gargalo principal é a rodoa é que do anel rodoviário ao trevo de Caeté isso aí vai ajudar muito o presidente aqui da AMN ele falou sobre atender 170 municípios olha gente são milhares de municípios que uma Bahia inteira passa aqui o nordeste brasileiro todo aqui o Espírito Santo é todo aí o pessoal aqui de Goiás ele corta a região metropolitana de Belo Horizonte vai para o Espírito Santo então é são milhares de usuários de municípios que está aqui passando nessa 381 então essa é uma colocação que a gente faz outra coisa marcar uma audiência pública assim para a gente destravar de vez essa questão do rodoanel o dinheiro está aí para fazer o rodoanel a burocracia está engarrando isso aí para a gente marcar uma audiência para resolver também o rodoanel e na próxima teria que estar aqui na mesa o DENIT o governo federal através do DENIT na nossa mesa para a gente estar conversando politicamente sobre esse assunto muito obrigado e um bom trabalho obrigado Moacir eu quero entendo e sei dos questionamentos de todos vocês de todos nós que morramos próximo da BR3 no traçado da BR381 esses questionamentos que todos vocês apresentaram como nosso vice-prefeito de Antônio Dias como o questionamento que se apresentou nós vamos apresentar requerimento e mandar para a superintendência do DENIT aqui em Minas hoje nós estamos aqui no momento de estar discutindo a questão da concessão mas é importante vocês registrarem todos esses problemas como o vice-prefeito Alcinho colocou como você está colocando e certamente se for preciso Moacir nós faremos uma audiência específica com o superintendente do DENIT para discutir esses problemas e a gente sabe que nós temos que buscar solução para isso não é só a cidade Nova União não é só Antônio Dias mas tem muitos problemas na BR381 que nós buscaremos resposta em outras audiências eu quero aqui convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Caeté Flúvio Blandão quero desejar boa tarde a todos boa tarde ao deputado Celinho parabéns pela audiência pública e assim cumprimento a todos eu queria fazer igual o vereador de Antônio Dias e chamar a bancada de Caeté mas infelizmente só veio eu o prefeito de Caeté não veio os vereadores não vieram acredito que isso talvez não seja um problema deles eles talvez não vejam esse problema quero agradecer Ione Alessio lá de Caeté moradores da cidade é importante colocar alguns pontos que foram falados aqui primeiro que Caeté o maior tráfego passa por Caeté 34% desse tráfego maior passa pela nossa cidade e a gente convive desde sempre desde jovens eu perdi por exemplo uma amiga com 18 anos a gente convive com mortes a gente convive com pessoas familiares que choram todos os dias perdendo vidas nessa BR então a gente fica um pouco feliz de saber que está caminhando de alguma forma para que se tenha essa duplicação mas não ficamos completamente felizes porque é um absurdo ter que pagar 14 reais num pedágio de Caeté a Belo Horizonte sair de uma cidade próxima a 50 quilômetros de Belo Horizonte e ter que pagar em torno de 14 reais de pedágio visto que o governo federal já colocou no PAC 5,5 bilhões de reais para serem colocados e aportados na BR-381 para que aconteça a obra e quero concordar aqui com o deputado Adriano Alvarenga quando ele diz que não se dá para pagar um pedágio antes que se tenha a obra é um absurdo o caiteense ter que sair de casa todos os dias a partir daqui um ano um ano e meio e pagar 14 reais 28 reais ida e volta de pedágio e não ter nenhuma melhoria então é preciso sim que vocês pensem nisso que o governo federal pense nisso porque senão nós vamos ter mais um exemplo da BR-040 que foi concedida 200 anos de concessão para uma empresa e que até hoje nada foi feito nenhuma duplicação aconteceu é péssima a qualidade lá na BR-040 como a gente viu inclusive em Caeté em Roças Novas por exemplo onde já teve parte da duplicação no governo anterior já está tudo esburacado nós temos problema de iluminação pública os pontos de ônibus sendo colocados em lugares terríveis para a comunidade e vamos pagar pedágio em cima disso é um absurdo completo e uma outra sugestão do meu amigo Saed ali que trouxe essa sugestão é sobre a questão do transporte de saúde muitas vezes os municípios eles não conseguem fazer com que o transporte seja feito totalmente pelo município muitas vezes o próprio usuário vai precisar ir no seu próprio transporte então fica uma sugestão que seja feito um cadastro pelos municípios desses usuários principalmente aqueles de câncer de tratamento mais prolongado câncer hemodiálise entre outros que eles também não paguem com o uso do próprio carro visto que o município muitas vezes não vai conseguir suportar o tamanho do transporte necessário mas é um absurdo a gente não quer não pode deixar pagar 14 reais mais imposto todos os dias nós vamos sobrecarregar a estrada de Caetá e Sabará vai ficar intransitável lá e nós vamos ter que pagar 14 reais por dia esse valor absurdo sendo que o governo federal dos nossos impostos está colocando quase 6 bilhões de investimento muito obrigado obrigado Flúvio quero aqui convidar para fazer suas considerações o presidente da Câmara de Nova União Tales Mello presidente Celinho quero cumprimentar a vossa excelência e cumprimento também todos os representantes da mesa só uma correção Celinho por enquanto ainda sou presidente não presidente Aldinho que está aqui com a gente mas eu quero agradecer eu te nomear aqui como presidente Tales Mello não ainda não mas reforçando aqui a fala que o Fulvio disse o valor do pedágio cobrado ali próximo a que a gente considera um absurdo um valor muito alto 14,30 é um valor altíssimo tendo em vista que nós temos diariamente ali Nova União que transita ali também pacientes como ele bem disse que é levado para BH transito para BH muitos desses pacientes muitas vezes não conseguem o carro da prefeitura e utilizam o seu próprio carro então é um valor alto é um valor assim extremamente muito alto na última reunião que nós tivemos eu até achei que seria apresentado aberto sugestões aos participantes e pelo que eu percebi não foi isso que aconteceu já chegaram com a proposta apresentada e eu acho que a gente não pode aceitar esse valor colocado acho que a gente tem que repensar esse valor é um valor que está sendo cobrado um valor muito alto tendo em vista que a BR é vergonhosa foi recentemente feita essa duplicação nós já temos a estrada toda estragada toda estourada então assim é um valor muito alto para um serviço péssimo que está sendo ofertado então que fique aí a sugestão que repense esse valor tendo em vista ali que João Molevade é 11 e pouco e que é até 14,30 é um valor absolutamente alto e fica aqui uma sugestão a NTT que repense esse valor concordo sim que cobre o pedágio mas um valor porque a gente sabendo que esse valor não vai ser apenas o pedágio aumentando esse valor também será aumentado o valor de passagem de ônibus valor de táxi todo o trajeto que é feito ali então fica aí a sugestão para que a NTT repense este valor porque 14,30 é um valor que vai sim pesar no bolso da população que transita na 381 próximo a Caeté Nova União muito obrigado presidente obrigado Tales certamente os representantes da NTT nas suas considerações para as respostas farão comentários sobre essa possibilidade eu quero aqui convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Mesquita Tiago Assis está presente Tiago Assis ausente quero convidar para fazer uso da palavra o prefeito de Mesquita Ronaldo de Oliveira então tá bom obrigado registrada a presença do representante prefeito de Mesquita e dos vereadores quero aqui para fazer uso da palavra Armand representando aqui o sindicato dos trabalhadores da construção pesada de Minas Gerais saudar o Celinho nosso deputado os membros da Agência Nacional de Transporte por essa importante fase nesse importante fato que vai ser o processo de licitação e dizer da expectativa dos sindicatos trabalhadores da indústria da construção pesada que vão ser aqueles trabalhadores que vão realizar essas obras e a expectativa no sentido da geração de empregos mas também a expectativa no sentido de que os direitos desses trabalhadores na medida que a concessionária contrate as empresas sejam respeitados tanto do ponto de vista das suas convenções coletivas quanto em relação às questões da saúde e segurança das obras basicamente fazer essa saudação nós deixamos um ofício com o Celinho sobre essas questões da questão do cumprimento das convenções e vamos estar acompanhando o processo de construção para e passo a partir daqui obrigado obrigado Armão quero registrar aqui a presença do nosso querido deputado também aqui nessa audiência deputado Luizinho quero aqui convidar para fazer uso da palavra doutor Humberto Abreu representando a Prefeitura Municipal de Timóteo bom dia já boa tarde agradecer ao Célio pelo convite Timóteo está presente Timóteo sofre com isso e foi é uma pena os dois deputados da região sul de Minas terem saído porque quem viu o desenvolvimento que a duplicação da Fernão Dias da BR 381 Sul trouxe para aquela região sabe o que que uma estrada faz com a região é pegar foto comparar PIB e ver e quanto a aquelas ponderações do pessoal do Antônio Dias nós fazemos as mesmas que depois de Antônio Dias nós também temos problemas lá na saída norte do do túnel do Piracicaba nós temos a pedra lá na entrada de Timóteo que a pedra parece que é pior que a do caso de Monte Andrade porque ela não acaba nunca não sai do caminho ninguém faz ninguém resolve e está aquela ameaça não é o momento a audiência não é para isso mas a gente tem que ter essa oportunidade e também faço aqui o protesto para o Diniz não estar aqui porque bem ou mal quem tem a jurisdição quem cuida da estrada é o Diniz e o Diniz tinha que estar aqui para saber e pedágio o mais caro pedágio nós pagamos é sair sem saber a hora que vai chegar porque a estrada não dá vazão é ter uma é uma roda que quebra um pneu que fura é muito mais do que isso e a estrada está causando isso não que o pedágio mas esse pedágio nós pagamos caro e o pedágio mais caro que nós pagamos é acidente e vida eu fui criado numa rua de nove casas e eu tenho cinco vizinhos que morreram na 381 esse é o pedágio mais caro é vida humana em nove casas cinco mortos num trechinho o Célio conhece um trechinho pequenininho e tem essas mortes todas nós não podemos mais esperar e esse negócio a 116 já antes de cobrar o pedágio a concessionária ganhou fez várias melhorias quem transita pela 116 a Rio Bahia sabe então estrada é desenvolvimento estrada é segurança estrada é tranquilidade a gente não sai do vale do aço podendo fazer um compromisso em Belo Horizonte com menos de seis horas a média como o prefeito falou é quatro horas e meia mas para a gente fazer um compromisso do vale do aço em Belo Horizonte são seis horas no mínimo então não dá para continuar obrigado obrigado doutor Humberto certamente doutor Humberto com a duplicação da 381 nós vamos assistir novamente os investidores chegar no vale do aço no colar metropolitano vai faltar mão de obra para a gente poder ter as empresas que vão se instalar lá é desenvolvimento econômico isso tem um preço e a gente tem que encarar essa realidade eu quero aqui convidar para fazer uso da palavra Marcelino de Castro cidadão de Itabira boa tarde Celinho boa tarde a todos meu nome é Marcelino eu sou itabirano passo nessa pedra sua lá não 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 o que que acontece pessoal não deu tempo da gente vir protestar para que não haja a concessão eu não sou a favor da concessão porque a gente faz uma se a gente pegar a região se eu pegar de governador Valadares a Belo Horizonte está praticamente todas as minas das minas gerais e quando se minera o vale do aço Timóteo conhecida em Itabira como a Cezita o vale do aço existe porque Itabira ofereceu minério para essa região toda e esse minério quando ele é retirado tem uma contribuição que chama CEFEM contribuição federal pelo impacto da mineração então senhores da ANTT independente de governo eu vim de azul para os outros não acharem que eu estou aqui de esquerda vim de azul estou bonito vesti azul minha sorte mudou estou bonito na televisão onde estão investidos o Céline do Citoacel a CEFEM que paga Caeté que paga São Gonçalo do Rio Abaixo que paga João Monlevade com a Celor que paga Itabira onde que está essa CEFEM por qual motivo essa estrada não pode ser paga com os recursos da CEFEM isso é um ponto outro ponto é o seguinte eu sei que eu sou itabirano então quando o governo federal quer vender alguma coisa não adianta a gente chorar eu estava lá protestando para não privatizar vale eu tinha 16 anos hoje a gente sofre os impactos do que foi privatizado eu queria saber o seguinte por que que esse cronograma é tão distante o trecho que eu passo para chegar lá em Fabriciano para passar na pedra que eles não quebram por nada aquela estrada é de quem é do Estado é da União de quem que é é um trecho que nem patrola parece que vai lá aquilo é um absurdo chegar em Timóteo esse pedaço que a gente está falando gente quando eu o corte de pedra em João Monlevade é atalhado dentro de Itabira na MG 120 que é sinuosa no alto de um despenhadeiro caminhão de tudo enquanto é carga sobe dessa aquela estrada até bitrem eu não tenho um sossego de ir em Fabriciano levar meu pai para passear e voltar sem ter que ser o Ayrton Senna da Silva e fugir dos caminhões para chegar vivo em casa outro dia minha irmã foi no carro da frente nós quase perdemos a família inteira porque veio um caminhão cortando na MG 120 que quem conhece sabe que não tem condição de fazer uma ultrapassagem porque está evitando o corte de pedra e no cronograma dos senhores o cronograma está para sete está para dois está para muitos anos eu estou chocado com o cronograma dos senhores eu não estou entendendo dois anos para começar as obras sete anos para chegar lá em Patinga tem um trecho de Jaguaraçu tem um trecho de Antônio Dias eu não estou lembrando gente vocês me ajudem aí é um desvio que eu chamo esse desvio de Ivete Sangalo porque é o trecho que levantou poeira não tem lógica carreta no desvio e a pista está soterrada com terra eu estou falando mentira gente a pista está soterrada é só tirar é só tirar a terra que a pista está prontinha embaixo então eu vim aqui para dizer que eu não sou a favor eu vim aqui para dizer que Minas Gerais contribui muito com o governo federal eu vim aqui para dizer que a CEFEM é repartida entre o Estado a União e o Município e eu queria que a parte só da minha cidadezinha humilde cidadezinha de Itabira que há 81 anos entrega minério de graça e eu queria que o Zema pegasse a lei Candir e resolvesse esse recurso que está devendo para a União porque o que a gente tem para receber da União é muito mais do que a gente tem a pagar então também sou contra vender a CEMIG a Copaz etc eu vim aqui tomei banho e fiz a barba para dizer para vocês que a gente dessa região a gente é necessariamente os mais impactados e nós não merecemos pedágio nós não merecemos essa privatização porque o que a gente já contribui para o Brasil não está na conta não está na medida o que nós eu queria que vocês que são vou concluir Celinho por favor vou concluir eu queria que vocês pensassem também na Vitória Minas que passa nessa região toda e que vocês nunca pensaram em ter um transporte de trem para que a gente não precise ir de carro correndo o risco de morrer para chegar em Fabriciano ou para chegar em Patinga ou a Valadares então eu acredito que vocês tem que repensar esse cronograma de vocês porque sete anos para e eu queria te pedir Celinho que nesse requerimento pedisse ao Denit que pelo menos uma patrola tem lugares ali que uma patrola resolve muito obrigado a todos era o que eu queria dizer obrigado Marcelino eu quero aqui dizer Marcelino que nós estamos tratando de um processo de concessão nós não estamos tratando de um processo de privatização da BR-381 também quero aqui informar a todos em requerimento do nosso mandato apresentado a superintendência do Denit a superintendência do Denit já garantiu que essa pedra que está hoje na BR-381 antiga BR-381 que saiu do contorno de Timóteo ela será removida e será iniciado o removimento dela este ano ainda isso é informação do doutor João Gabriel superintendente do Denit e da mesma forma esse estrecho de queda de talude em Antônio Dias também será feito antes do período chuvoso são informações que eu quero só passar para esclarecer mas é muito importante todas as considerações porque o risco de vida é muito grande e a gente está preocupado com essa situação e cobrando nós temos mais dois escritos eu vou pedir muita objetividade que nós temos que encerrar a audiência antes das respostas da NTT até 12h30 por causa de compromisso eu quero convidar para fazê-los da palavra Ione Gonçalves do movimento duplicação ainda que tardia de Caeté bem acho que a gente precisa cumprimentar todo mundo já foi muito cumprimentado hoje Fúvio eu queria falar também que não só a bancada de Caeté não está aqui como o deputado também de 10 mil votos não está obrigado Célin apesar de termos lutado por você ter uma votação melhor o outro deputado teve 10 mil mas não está aqui nos representando obrigado por isso então gente eu acho que está tudo muito definido pelo que eu entendi vai ter tudo normal não adianta ninguém mais brigar por causa de valores a audiência se era por causa disso não adianta que já está muito definido os valores gostaríamos sim de saber que o governo federal que prometeu em campanha a qual eu estava presente na hora que ele falou da duplicação que seria feita só não sabia que ia ser com o nosso próprio dinheiro queria saber se ele realmente vai entrar com o dinheiro e entrando com esse dinheiro como que vai ser diminuído esse valor de pedágio precisa da duplicação óbvio gente quem aqui já perdeu alguém na 381 tem alguém aqui dentro que está prestando ainda atenção na audiência que perdeu alguém acho que ninguém mas eu perdi eu perdi nós perdemos 6 de uma vez é raro o dia a semana o mês que a gente não tem notícia de um acidente quando não é fatal um acidente com vítima da 381 a gente quer a duplicação a gente já viu que está todo mundo muito alinhado que vai ser com o nosso próprio dinheiro só quero saber duas coisas se o governo entrar com a grana vai diminuir esse valor para a gente segunda coisa se der deserta e não for ninguém porque vou falar com o senhor eu não concordo de pagar quem invadiu para mim tinha que tirar e que se dane está lá escrito que não pode invadir o cara vai lá e invade mas é dele não devia ter invadido então nesse segundo ponto se por um acaso der deserta a gente vai voltar do zero aí a gente discute não ter pedágio só isso obrigado 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 Ione quero aqui passar para o último inscrito Elton Vieira vereador de São José do Goiabau boa tarde para todos obrigado Celinho pelo convite e mais uma vez Celinho obrigado pela audiência maravilhosa com todos os da mesa que compõem Celinho eu queria te pedir um favor porque nós somos de Goiabau você fez aquela 760 ajudou na nossa 760 eu queria perguntar ao senhor o trevo igual saindo na 262 que vai ser muito perigoso e parece que não vai ser feito agora se tinha uma possibilidade de fazer porque eu toda mão eu vejo um trevo sempre com quebra-mola depois um antes se tem como fazer isso para nós lá e ajudar porque teve vários acidentes lá também e eu quero só agradecer todo mundo por tudo muito obrigado pelo seu convite obrigado eu quero aqui doutor Guilherme doutor Marcelo fazer a leitura de duas questionamentos que chegaram aqui pela internet também que possa merecer aqui um retorno por parte da NTT porque a NTT segue ignorando no edital de concessão 36 pontos faltantes no lote 8 da BR-381 Minas Gerais mesmo após ter sido alertada várias vezes desde 2022 como a NTT fala em segurança viária deixando os usuários do sistema de TP sem essa infraestrutura tão importante questão ponto de ônibus e uma última pergunta o acordo de rompimento da barragem de Mariana que está sendo discutido em destinar de 2 a 3 bilhões na duplicação da BR-381 para viabilizar a concessão reduzir os valores iniciais do hospedagem e duplicação da rodovia como está essa situação esse acordo vai sair antes da realização do leilão da BR-381 foram esses questionamentos eu quero agora passar a palavra para o doutor Guilherme para o doutor Marcelo para que ele possa fazer dar a resposta aos questionamentos para que a gente possa chegar ao final da nossa audiência Obrigado deputado obrigado a todos que contribuíram participaram e até alguns tiveram conosco em julho como a Ione prazer em revê-la e trazer que esse projeto primeiro deputado Celinho foi um dos que mais teve participações sociais só ficou para trás o projeto de concessão das rodovias do Paraná e nós tivemos aqui diversas vezes tanto em Belo Horizonte como o Coronel Fabriciano e outros municípios recebendo as contribuições e muitas delas foram direcionadas e acolhidas e um ponto em comum dessas audiências públicas que a grande maioria seja empresa seja cidadão seja municípios como a gente viu hoje pediam e pedem e clamam por essa concessão então é importante registrar que é um processo de participação e controle social mas como no regime democrático tem-se as divergências e obviamente nem todos serão nem todos os pontos serão atendidos mas passando para as perguntas das quais vou dividir aqui com o Marcelo primeiro até mesmo que a deputada Maria Clara trouxe primeiro com relação até mesmo algo em comum com a Dalcy se refere a interesse a gente tem visto muita pesquisa muita consulta por parte players privados e até mesmo players aqui deputado do próprio estado de Minas Gerais grandes construtoras que tem perspectiva de conhecer a própria região e aqui é o caso do presidente da federação dos trabalhadores de construções pesadas tem a perspectiva de estar presente e bidar esse projeto de empresas aqui da própria região que conhecem o trecho que conhecem a rodovia um ponto que trouxe que realmente a duplicação já se é algo passado mas necessidade de uma triplicação como o Gladson trouxe esse contrato traz uma modelagem que acompanha-se a saturação da rodovia então se perceber que o volume está chegando próximo de saturar ali já se aciona um gatilho que permite que sejam executadas as obras de duplicação ou ampliação da capacidade que ali esteja prevista no que se refere a desapropriação que foi colocada algumas questões do reassentamento toda propriedade privada que acontece que é retirada para ocorrer a duplicação qualquer obra tem-se ali uma indenização em razão dessa desapropriação ali por parte do poder concedente que no caso a própria concessionária então isso é realizado isso é indenizado então o município que é indenizado e caso seja uma ocupação irregular aí tem que ver o município como que ele vai direcionar com essa indenização que irá receber as famílias que estejam ali realocadas mas claro o poder concedente ele vai estar acompanhando isso junto com o concessionário e justamente com o município o deputado anterior que saiu aqui fez uma colocação com relação à início de cobrança de pedágio outros pontos eu não sei como é que é Minas Gerais apesar de ser do estado e tenho visto o município o estado clamando muito por ter uma agência reguladora é uma pauta que a deputada tem pleiteado junto com o deputado de selinha entre outros mas na agência o início da cobrança só acontece depois dos trabalhos iniciais o que é que os trabalhos iniciais como o Marcelo colocou na sua apresentação é deixar a rodovia em condições mínimas de trafegabilidade eu acho que é um ponto em comum aqui de todos que a 381 hoje no sentido norte não tem condições mínimas de trafegabilidade e sequer de segurança então a cobrança do pedágio como alguém já falou aqui da própria concessão da Rio Minas 216 a cobrança acontece depois de condições mínimas de pavimento sinalização vertical horizontal permitam que isso seja feito então apenas após o primeiro e segundo ano pelo menos o primeiro ano que essas obras emergenciais são feitas que vai ser iniciada a cobrança posteriormente isso inicia-se o processo de cobrança de pedágio para se fazer as intervenções o grande escopo de intervenções que aí já respondo a pergunta do Luiz Carlos trouxe para mim então primeiro e segundo ano de trabalhos iniciais condições mínimas de pavimento condições mínimas de segurança de sinalização para aí o grosso de todas as obras duplicação passarelas pontos de ônibus interseções sejam feitas em seis anos são praticamente seis bilhões de investimento em seis, sete anos ou seja a parte mais robusta do projeto vai estar sendo feita nesse ciclo inicial não existe nenhuma obra pública no estado seja orçamento da união seja orçamento do estado que execute seis bilhões em seis anos se tiver me mostra aí que a gente faz uma releitura com relação a isso e outro ponto de inovação que a gente fez é a situação do degrau tarifário ninguém vai pagar tarifa de pedágio por pista que não foi duplicada então pelos mecanismos de incentivo só após a duplicação o valor daquela tarifa que seja de pista duplicada ela vai realizar e quando cita-se o modelo da 040 e concordo que realmente foi um modelo que trouxe problemas ali e não atende a ninguém foi concepções do passado que nós buscamos corrigir nesse período nosso então ali se tinha uma visão de deságio menor tarifa boa cidade tarifária onde todo mundo ia para o leilão tinha 50, 60% todo mundo batia o martelo e saia feliz de lá a única pessoa que não saia feliz e não está feliz são os nossos cidadãos que trafegam ali eu trafego por ali então não existe tarifa baixa que permita fazer investimento que cumpra as obrigações ali previstas então isso foi corrigido tem-se um grau de deságio se tiver vai ser feita uma aposta uma conta que eventual desequilibra a própria conta da concessão ela vai ser suprida e aqui eu até coloco o parlamentar que saiu anteriormente vai levar para ele a concessão do rodanel por exemplo o pedágio mais caro do Brasil e ele teve um aporte público mesmo uma rodovia com todas as peculiaridades que tem a 381 nós teremos uma tarifa um pedágio condizente com os desafios ali previstos então quem queira ver olha a modelagem do rodanel nós teremos 30 centavos por quilômetro rodado não é o caso dessa concessão então peço para fazer essa reflexão com relação a isso com relação a eventuais recursos que vem do poder público a gente tem visto o ministério dos transportes dedicado com relação e volto a falar senador Rodrigo Pacheco ministro Alexandre Silveira na época do orçamento dedicaram quatro vezes mais do que tiveram quatro anos apenas para um exercício então busca-se no orçamento da união direcionar para reduzir tarifa ou se não trabalha com alternativa do acordo um ou outro a gente tem percebido não está na nossa competência que o governo tem sido sensível de buscar e reduzir essas tarifas de uma forma transparente caso isso se efetive e se porventura o acordo não seja fechado próximo a gente vê que o governo do orçamento da união irá direcionar ou paralelo caso também no futuro seja feito esse acordo seja direcionado os recursos justamente por um trabalho que o deputado Sérgio tem dito da 262 ser direcionado para a 262 para no futuro quem sabe ela tenha condições muito melhores seja para transitar com obra pública ou se não por uma concessão que tenha maior atratividade portaria 848 da Fernão Dias que realmente tem uma concepção de tarifa baixa aquela época do leilão a um real a gente vê que realmente o contrato não comporta mais e uma das melhores rodovias que tinha a Fernão Dias já realmente não atende a capacidade isso não é uma inovação que veio com o atual governo a própria agência já trazia isso e foi feito na Rota do Oeste que é uma rodovia do Mato Grosso uma inovação por parte da agência que conseguimos repactuar e hoje você vê obras acontecendo ali trazendo e entregando para a sociedade o que tem que ser feito então caso a concessionária tenha interesse e tenha demonstrado conosco irá apresentar uma proposta que ainda traga uma tarifa condizente com os investimentos e ainda menor do que outros projetos que permita trazer melhorias então a gente vê que nas próximas semanas seja agora no mês de novembro a gente vai ter realmente uma conclusão de uma proposta a ser apresentada pela concessionária que vai tramitar pelo Ministério agência elevado posteriormente ao Tribunal de Contas da União mas peço aqui Marcelo para alguns pontos de engenharia também você que conhece no detalhe rodou tantas vezes quanto eu essa concessão complemente aqui para a população obrigado diretor Guilherme alguns pontos só de complemento então começando pela parte final aqui da portaria 848 de fato existe essa possibilidade hoje que a gente chama de reestruturação de concessões aquelas concessões que enfrentam dificuldades problemas para entregar os seus resultados e a gente vê na Fernão Dias hoje já uma degradação do seu pavimento por exemplo a gente tem a oportunidade de revisitar esses contratos e modernizá-los então é essa oportunidade que foi instituída por uma portaria do Ministério dos Transportes e tem todo um procedimento para lidar com isso então tanto essa quanto outras concessões no âmbito federal poderiam passar por esse processo que devolve a elas a capacidade de entregar resultados para a sociedade alguns outros aspectos aqui mais no detalhe do projeto que foram comentados aqui primeiramente quanto a BR-262 o que seria feito com ela e se ela tem uma perspectiva de também ter uma concessão ali quando nós tivemos a segregação dos projetos 381 e 262 o Ministério dos Transportes à época sinalizou que faria uma nova concessão um novo projeto para esse outro trecho o trecho de João Molevade até Viana ali nas proximidades de Vitória no Espírito Santo teria então um outro desenho para que futuramente viesse também para um leilão então em algum tempo a gente deve ter esse projeto desenhado para a gente trazer também aqui para uma audiência pública para poder apresentar à sociedade sobre a questão das alças de Timóteo ali a gente tem uma complexidade entre Timóteo e Coronel Fabriciano você tem o Rio e a BR-381 conectada diretamente ali nas margens do Rio e isso faz com que a gente tenha teve que desenvolver um dispositivo um pouco mais amplo que faz essa transposição e faz as conexões tanto de Timóteo quanto Coronel Fabriciano as conexões a própria BR-381 então isso está garantido foi pensado especificamente para esse projeto é um dispositivo muito mais robusto que aqueles que a gente trabalha normalmente de interconexão e está ali desenhado tem todo um layout já previsto que a concessionária futuramente vai detalhar e executar quanto às questões dos pedágios e como distribui a receita do ISSQN a receita que ela é pela prestação do serviço então é tributada a tarifa de pedágio em até 5% de acordo com as tarifas praticadas pelos municípios e esse recurso ele não é só para aqueles que tem a praça de pedágio esse é um recurso que ele é rateado entre todos aqueles que tem um trecho dentro da faixa de domínio da rodovia e ele inclusive é proporcional a quanto você tem de área dentro da faixa de domínio da rodovia então aqueles municípios que são mais tocados pela rodovia recebem uma proporção maior dos que são menos então são aqueles 21 que nós destacamos ali todos eles receberão a sua fatia de maneira proporcional sobre a questão dos pontos de ônibus aqui comentada ao final nós dimensionamos de forma técnica um estudo técnico a necessidade de pontos de ônibus então temos um quantitativo previsto dentro do edital de concessão que é o que nós entendemos neste momento o necessário o essencial para esse contrato nós recebemos diversas contribuições no sentido de aumentar esses pontos de ônibus e de fato existe uma possibilidade de fazer isso inclusive posteriormente nós temos dentro do contrato o que nós chamamos de estoque de melhorias que é um quantitativo que pode ser acionado pela NTT diante da demanda mesmo da sociedade isso vale para passarelas para pontos de ônibus para melhorias como acessos dispositivos mesmo mais robustos e esse quantitativo permite fazer mais de 800 pontos de ônibus então a gente pode ficar tranquilo que se precisar complementar essa quantidade a gente tem capacidade de fazer isso e pode ser a qualquer momento depois disparado isso para a concessionária executar quanto às questões do valor da tarifa de pedágio foi comentado aqui de Caeté a Belo Horizonte o valor mais alto que a gente tem ali de 14 reais de fato esse é o valor que está sendo colocado no edital para a licitação mas já no próprio leilão você pode ter uma redução desse valor então é colocada a regra de menor tarifa dentro do edital e a gente pode ter ali diante da competição uma redução que até 18% não há inclusive necessidade de alguma contrapartida financeira que é um nível ainda entendido como seguro para a sustentabilidade econômica e financeira de toda a concessão ao longo do tempo mesmo ela reduzindo 18% as coisas ainda se pagam os investimentos se pagam dentro do projeto e a partir daí se ela quiser ela pode dar inclusive mais de 18% de redução se ela fizer isso esse recurso que a partir daí ela a cada ponto percentual ela tem que colocar uma determinada quantia que varia de 70 a 90 milhões a cada ponto percentual e esse recurso vai para dentro das contas da concessão ele não vai para autórga ele não vai para pagamento ao governo ele fica ali dentro do projeto mesmo e a gente pode futuramente reverter ele para a modicidade tarifária então se a gente tiver uma boa competição além dos 18% a gente depois nas revisões do contrato consegue fazer essa reversão e diminuir a tarifa se for essa opção da sociedade ou a gente pode colocar mais obras eventualmente a gente vai ter um tráfego que vai superar e vai estourar os gatilhos que o doutor Guilherme comentou aqui então pode ser também acrescentado um trecho de duplicação uma faixa adicional a própria duplicação já feita e são opções que vai se ter ao longo do tempo e da mesma forma seria trabalhado o eventual aporte público aqui dentro ele transita justamente por meio desse mesmo instrumento contratual e por meio das revisões a depender do volume que ingressar desse aporte público e nós previmos dentro do contrato já a possibilidade de recepcionar esses valores porque já se falava na época da estruturação do possível compensação dos acordos de Mariana ou mesmo um aporte do governo federal que poderiam então entrar dentro desse sistema e também na revisão do contrato ser destinado para modicidade para novas obras então é dessa forma que já tem a janela ali para a gente conseguir trabalhar uma redução tarifária por meio da nossa concessão então eu gostaria de complementar nesse sentido agradecer novamente a oportunidade aqui obrigado Marcelo eu quero aqui para poder também dar retorno a alguns questionamentos passar a palavra para o doutor Renato representando aqui a noite bom deixa eu fazer um pouquinho de história a gente falou aqui que existe um tributo que esse tributo poderia ser usado para a construção de ferrovias eu lembraria que tem um mineiro que fez uma expansão que foi o Juscelino Kubitschek e o Samara Rodoviária Nacional cresceu com o processo de interiorização que ele mesmo promoveu então o Brasil não fez eu escuto muito isso uma opção rodoviária porque na realidade não tinha rodovia nenhuma então se o que foi feito a partir de 50 foi dotar o Brasil de rodovias porque não tinha nada a densidade rodoviária brasileira era um zero comparado com outros países comparado com os Estados Unidos comparado com a Europa aí para suportar essa expansão rodoviária foi feito um fundo único rodoviário e esse fundo era um tributo tirado do orçamento da União e um dinheiro carimbado para a construção e fazer manutenção de rodovias e as rodovias brasileiras foram bem obrigadas até 1988 quando nós tivemos um novo uma nova constituição que deixou de haver dinheiro carimbado e fez um fundo único e esse fundo desapareceu e o Brasil passou a ter novas incumbências fortes na área social que estão certas na área de educação na área de saúde saúde universal e as nossas rodovias e os nossos investimentos ficaram prejudicados o que aconteceu na história da LUT nós defendemos desde o início tarifa zero e não existir na 381 nada então nós lutamos pelo pedágio zero também só que nós entendemos ao longo do tempo que isso era impossível porque o ministério de transportes não tem recursos embora seja o ministério mais bem dotado de investimentos de todos eles os outros passam por uma situação pior ainda que a situação do ministério de transportes mas há muito o que fazer lá então não sobra é uma escassez é muito para poucos e todos recebem pouco então nós estamos convencidos já de cerca de a LUT tem 20 nós nos demos a mão também aos mineiros aqui da FIENC que entendiam também que não deveria haver a concessão e sim investimentos chegou uma hora que todos nós nos convencemos que eu digo olha não há jeito temos que temos que concessionar como forma de ter uma estrada decente que é uma artéria vital para o Brasil e nesse processo o que acontece um movimento internacional todo mundo está indo para esse caminho de conceder artérias em todos os países dado ao volume de tráfego crescente a gente fala muito em rodovia brasileira o Brasil tem 2 milhões de caminhões mas os Estados Unidos tem 28 milhões o transporte de carga que é tão falado na Europa como ferrovia ele não é feito por ferrovia transporte de carga na Europa é feito de caminhão 80% da carga transportada na Europa é caminhão e só é uma condição de manter esse volume crescente de cargas no mundo pedagiando as artérias e aí nós temos um outro fenômeno que é um fenômeno de aumento considerável de custos na parte construtiva também no mundo inteiro então hoje o asfalto ele vem num crescente até decorrente do processo de petróleo os outros elementos também vem crescendo e nós não queremos mais ferrovia rodovias que a gente se contentava lá atrás nós queremos ferrovias bem sinalizadas nós queremos rodovias com todas elas com protegidas tipo o seguinte todos muitos de nós aqui o pessoal novo não conheceu mas muitos de nós nos contentávamos com o volkswagen sem direção hidráulica e sem ar-condicionado hoje ninguém mais quer andar nesse carro então o que acontece senhores só para dizer o seguinte estamos dando todo apoio e vamos fazer a concessão e o pedido nosso é que vocês saiam daqui como nossos divulgadores dessa necessidade obrigado 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 doutor Renato pela contribuição eu quero agora terminando passar a palavra para o deputado Luizinho para que ele possa fazer suas considerações e concluirmos o trabalho aqui dessa audiência Obrigado Salim uma boa tarde já a todas e todos dizer para dizer uma questão conceitual primeiro Salim nós eu sou lá do sul de Minas alguém falou eu sou lá do sul de Minas primeiro eu acho que os investimentos no Brasil devem ser feitos por recursos públicos e há recursos públicos no Brasil só agora a indenização da Samarco serão 160 bilhões de reais bilhões a ser resolvido até o final do ano a dívida do Estado com a União que nós vamos discutir agora são 150 bilhões um bilhão por mês de juros que se paga então há dinheiro há dinheiro para resolver o nosso conceito de pedágio deveria ser de manutenção fazer uma modelagem Marcelo que fosse o investimento público a manutenção sim acho que é muito difícil o Estado burocrático cuidar de tapa-buraco de resgate acho que o modelo o Estado faz e a iniciativa privada faz a manutenção então acho que deveria ser um modelo que nós deveríamos perseguir e não seremos convencidos facilmente de que não há recursos estão prevendo lá também na nossa região pedágios 13 reais sem nenhuma duplicação vai haver até um debate agora tarde e tem outras consequências é industrialização mas na nossa região por exemplo quando você pedagia você tem problemas sociais uma família não pode visitar a outra ela trabalha de uma cidade para outra estuda você leva uma concentração perversa desidratando nas pequenas cidades levando o povo para cidades polos isso é ruim o modelo do desenvolvimento do Brasil é equivocado tem cidades igual São Paulo com 15 milhões de habitantes o Zema vive falando que o Sudeste é modelo de desenvolvimento é modelo de subdesenvolvimento quando concentrou as pessoas nos grandes centros aliciou o pessoal do Nordeste para São Paulo com promessa de mundos e fundos chegou lá nem o fundo tinha só tinha favelas isso que empobreceu o Brasil o Nordeste cuidou do Brasil durante 350 anos esse modelo está equivocado assim como é equivocado também o modelo rodoviário nós tivemos que nos submeter ao modelo rodoviário os Estados Unidos transportam 60% da sua produção por vapor navios e tem riozinhos perto dos nossos que às vezes congelam nós ficamos reféns da indústria automobilística a mais perigosa a mais cara do mundo isso devia ser discutido por que você não discute como falou aqui o transporte ferroviário o transporte hidroviário não nós somos reféns das indústrias 5, 6 indústrias de carros do mundo Juscelino Kubitschek quando foi desenvolver o Brasil trazer a indústria automobilística para cá teve que se submeter à vontade internacional do grande capital internacional de só produzir carros e somos reféns disso até hoje ninguém discute tem que ser carro por que tem que ser carro e caminhão num país continental como o nosso a Europa é pequena quase o tamanho de Minas Gerais entendeu então essa é uma questão conceitual que nós se é para falar de história deveríamos falar os erros históricos do desenvolvimento as origens do erro do desenvolvimento nosso e encabeçado direcionado pelo Sudeste Sul-Sudeste que criou esse modelo e o Zeno fala que isso é modelo do desenvolvimento tem que ser presidente do Brasil porque tem que ser o presidente do Sudeste esquece que todos são aqui do Sudeste menos o Colloran que foi o Sarnedo do Nordeste mas foi vice do Tancredo outra questão da ENT também eu acho um absurdo Marcelo que e Guilherme também que a Fernão Dias quando tem um acidente eu venho toda semana você fica às vezes três horas parados da Fernão Dias por causa de um simples acidente não sei por que vocês não colocam quando tem acidente obrigue que a concessionária deixe os carros passar por outras vias façam passagens alternativas não entendo por que um simples acidente nos deixa três horas parados na Fernão Dias o trecho aqui que vai para o sul de Minas se você fizesse trechos de transposição de passagem interrompia uma via transformava o trânsito que vinha numa via só e passavam os carros por outra via passava saia do fazia um desvio para para o acidente qualquer acidentezinho agora eu estava vendo aqui tem um caminhão de abóbras caído no chão lá o pessoal tudo olhando e o mundo de uma fila já de de parados os carros quer dizer é uma falta de compromisso de cuidado de atenção não é só ponto de ônibus não esses acidentes que há os acidentes que há na Fernão Dias é um absurdo a gente ficar três quatro horas parados porque não tem um desvio não tem como desviar poderia passar por outra pista fazer pista única do outro lado e o trânsito fluir fluir devagar mas flui qualquer acidente fica parado então só essas considerações dizer que é um erro histórico o modelo modal rodoviário nosso é um erro que nós estamos fazendo erro em cima de erro deveríamos estar discutindo vapor hidroviário e ferroviário e também transporte aéreo não não permite que a gente tenha transporte aéreo porque tem que transportar por ônibus tem que transportar por carro na Europa é transporte é trem bala pessoas só trem bala aqui é ônibus carro então nós somos reféns é mais ou menos os europeus os americanos chegam aqui e falam faça o que eu te mando não o que eu faço e a gente subserviente de joelhos né optou por um modelo atrasado perigoso e caro então isso também deveria ser discutido ok a MT tinha responsabilidade de discutir a melhor forma de transportar mercadores e o nosso povo são essas considerações muito obrigado e o senhor parabéns por estar fazendo esse debate aqui obrigado deputado Loizinho eu quero aqui no encerramento né fazer os últimos registros aqui de presenças que tiveram nessa audiência quero que deixar registrada a presença do vereador José Jesus de Nova União da vereadora Cátia Silene de Antônio Dias da vereadora Valdirene também de Antônio Dias do vereador Francisco de Antônio Dias registrar também a presença do Murilo Valadares também presidente do Sindicato dos Engenheiros do Toninho da Cruz presidente do Citicorp do Eduardo Armand presidente da Federação dos Urbanitários do vereador Ricardo de Antônio Dias da Daniel de Antônio Dias do vereador Eliezer de Antônio Dias do vereador Lúcio Henrique de Antônio Dias e por último do vereador José Geraldo de Nova União da vereadora Inês Santos de Bom Jesus do Amparo vereador Fulvio Brandão de Caeté vereador Werley Glicério de Patinga e vereador Vicente Humberto de Santa Maria de Itabira olha nós eu tenho e o vereador Perdigão do município de Motta nós estamos aqui na fase de conclusão dessa audiência eu quero agradecer muito aqui o doutor Marcelo agradecer muito o doutor Guilherme por ter aceito o nosso convite agradecer o Renato Danute contribuiu muito para que a gente pudesse levar ao conhecimento de todos que participaram da audiência sobre esse processo de concessão sobre esse processo de duplicação da BR-381 tão importante para todos nós sabemos que existe complexidade na obra é uma obra que é um desafio muito grande essa duplicação sabemos que é também muito discutido e debatido essa questão de pedágio mas não adianta a gente ficar questionando o pedágio e ficar assistindo todo dia índices altíssimos de morte de acidentes na 381 nós precisamos resolver definitivamente esse processo de duplicação e de concessão da BR-381 norte que liga a capital do nosso estado a governador Valadares eu estou muito convicto de todos os acertos que a NTT que o Tribunal de Contas da União tomou para que esse edital tornasse atrativo e no dia 24 de novembro nós termos o abatido do martelo e temos o sucesso desse leilão nós sabemos que o governo Lula doutor Guilherme está empenhado e ele já fez compromisso junto com o ministro Renan do Ministério dos Transportes se não houver recurso do acordo da tragédia de Mariana o governo Lula já disse que vai garantir do orçamento da União para poder garantir essa obra da duplicação da 381 isso para nós é todos importante para nós todos é muito importante sairmos daqui convicto eu estou muito otimista saio daqui termino essa audiência otimista para que no dia 24 de novembro nós temos aí esse sucesso os problemas da 381 até que a concessão toda a melhoria da rodovia comece de início nós vamos prefeito de Tinho trabalhar para isso cobrar insistentemente do Ministério da Infraestrutura e da Superintendência de Minas nós não queremos que a BR 381 fique sem trafegabilidade como nós assistimos no ano passado como aconteceram vários vários acidentes e muito queda de talude e quase que nós ficamos isolados todo mundo tendo que passar pela 262 mas nós estamos no caminho certo a solução definitiva é a duplicação e está de parabéns a NTT está de parabéns o Tribunal de Contas está de parabéns o Governo Federal está de parabéns o Ministério dos Transportes estamos buscando a solução necessária os erros do passado vão ser corrigidos ao longo do tempo agora não adianta nós ficarmos com o sofrimento que todos nós estamos vivendo há décadas há décadas então eu encerro agradeço a presença de todos quero aqui dizer que estou muito satisfeito com a participação de todos e estamos no caminho de buscar essa solução definitiva cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da rata e encerro os trabalhos muito obrigado a todos agradeço a todos e agradeço a todos Obrigado.